Vai começar junto, né cara? Certo seria, né? O certo seria. Toma. Viu, pato eletrio? Agradece o Lugo. Boa tarde. Helios. Como que tá Helios? Olha aí a parada que eu preciso de uma fogueira. Gente, gente veio, pessoal. Pelo vídeo que eu postei lá. Só que ainda não chegaram na live, sei lá. A gente ganhou 500 seguidores no final de semana com aquele vídeo. Boa tarde, Thiagão. Só que... Eu gastei 200 reais de anúncio pra chegar o vídeo em vocês e foi pra... Olha o Roma correndo do urso lá. Até me vendo onde foi ele. Olha lá, olha lá. Olha o Roma lá em cima, cara. Eu tô indo pra ti. Eu tô aqui na praia, pô, que macho. O Roma já tá fugindo do urso ali já, cara. Olha lá, olha lá. Um lobo junto, Dudu. Ah, meu Deus, cara. F. Dudu, tu tá pelado, Dudu. Boa tarde, Vinicius. Eu tenho uma causa aqui, sapo. Ah, tá. Caramba, teu personagem é feio, Dudu. Aperta V pra tu ver o teu, então. Ah, depois joga em... Oh, o bicho vindo! Ah, tu tá de sacanagem, Dudu. Boa tarde, Leandro. Meu Deus, o bicho é muito rápido. Fui embora. Fui pela água. Fui nele nadar. Ele não sabe nadar. Ainda bem. Sabe esse pelicueto? Isso aí! Ele foi atrás. Caralho, ele nada, Dudu. Ele foi atrás, cara. Meu Deus. Aí, aí. Aí, deu ruim, aí, deu ruim. Tá, tô indo aí. Sabe, Márcio. Não pode ter que fazer uma cama, eu. Sabe, Franciano. Sabe, Rogério. Nossa, o Ramos já tomou-lhe duas já na orelha. Meu Deus, Dudu. Agora ele tá vindo em mim. Sai, sai, sai. Ah, não acredito, cara. Que desde quando que o urso nada, cara. Ai, meu Deus. Dudu, tem muito bicho aqui. Mas vai, 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 vai. Tem que fazer um jogo aqui, aparecer no mapa um outro, cara. Socorro, mano. Socorro, ajuda. Não, não, tá doido. Ele quer me devorar? É pra te morrer, Dudu. Sei, 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 sei. Também sei. Ouço que nada é do Polo Norte, eu não sei, cara. Muito estranho isso aí. Tem que chamar o VAR. Como, meu Deus, ele tá vindo? Ah, tu tá chapado de urso aqui, Dudu. Socorro! Tem dois atrás de mim? Como é que o cara vai conseguir jogar, cara? Ah, até me perdi aqui, eu acho, agora. Olha ali, cara. Que tanto urso. Eu vou lá pras neves, cara. Eu vou lá pra neve. Tem neve nada. Tu tá sem roupa, tu vai morrer. Vou lá pra neve. Pingarda. Como é que cria? Sucata, pano e parte de arma. Como é que faz picareta? Madeira. Arca. Não tenho, velho. Meu Deus, é javali, é urso, é dinossauro, é rinoceronte. Unidade de comando de base, que... Mike Lima, seja bem-vindo. O Colombo também. Cadê o Colombo, velho? Meu, eu preciso de muita coisa, velho. Meu Deus, é mais... Pra fazer as bases. Calma, Dudu. Calma, é que a gente tem que se ajeitar... É muito item, velho. Calma, Dudu. Como é que faz tábua? Sei, Dudu. Eu não sei nem... Aqui, ó. Tábuas. Você usa tronco, beleza. Tá vendo um tronco então, toma. Não precisa... Não precisa da... Onde tu tá, Dudu? Ahn... Eu cheguei onde tu morreu. Olha onde tu morreu, eu segui o rio pra cima. Chegue o rio pra cima? Chegue o rio pra cima? Como assim? Eu segui ele, subi na montanha. Tem um riozinho, eu tô subindo na montanha. Tô aqui na praia, Dudu. Vem cá me buscar. Tá, eu tô andando, andando, andando. Salve família. Boa tarde, Adonis. E subindo o riacho. Boa tarde, Lili. Tô perto, hein. Dudu, eu vou levando o pau até chegar aqui. Tá vendo, amor? Isso. Tô aqui na beirinha aqui do rio, pegando madeira já. Lá que eu já tô chegando. O problema não é isso. Provavelmente você tem que comer carne, tem que comer água, tem que comer não sei o que. Eu tenho umas amora aqui. Deve servir pra alguma coisa. Amora é fruta, tem que comer também. Minergia acabou. F. Eu acho que o mais difícil de ter agora é achar toda a fila, cara. Tem munição de que aqui? Ah, tem pólvora, nove milímetros e cápsula de Dudu. Dudu tá jogando junto, Dali. Boa tarde, Mika. Não dá pra matar... Esse jogo tá na promoção ainda? Ah, acho que não, Dico. Não tá em promoção, não. Ô, Mika. Tu não tem noção da força do urso. Ele é abduzido pelo poder das trevas. Esse aqui é considerado um dos survival mais difíceis que tem. Tá, eu tô aqui onde é que tu morreu. Cadê tu? Eu tô na praia, aqui. Tô cego. Ah, já vi, já vi. Tu acha? Vi, vi, vi. Olha aqui, ó. Ah, vi, vi, vi. E aí sim. É ele que acabou a... Eu vou encher o cantinho, Dudu. E água suja mesmo. É melhor uma cagadeira do que morrer. Pronto. Não derruba a árvore, não. Esse jogo ele não derruba a árvore. Água suja, que beleza. Quando dá um X é porque já acabou. Ô, Dudu, outro nós temos que jogar a qualquer hora eu skum, Dudu. Aquele eu tenho. Também tem, também tem. Ô, eu, ô, skum é louco, tá? Pois, como é difícil. Difícil, difícil, difícil. Tem uns zumbi, tem player. Eu vou poder baixar aqui, já. Ó, Dudu, aqui ó. Não, isso é bom, Dudu. Nós temos que guardar as outras coisas, mano. Tem que fazer uma... Onde eu vou fazer a base, Dudu? Fazer aqui mesmo? Acho que é bom perder água, né? Vamos fazer aqui mesmo, Dudu. Vamos fazer essa tabu aqui. Falando que eu vou morrer da fome, né? Provavelmente. Coisa de proteína. Meu Deus do céu. Não é que eu vou achar proteína, velho. Jogou o Green Hell. O Green Hell eu nunca joguei. Vou jogar mais baixinho de novo. Como é que faz a tabu ali? Aperta a tab. Aí vai ter ali o... No martelinho ali, ó. É só clicar em tabuos ali que já vai... Ah, entendi. Dá pra criar ali. Tá, galho. Deve ser dessas arvorezinhas aqui. Que pena. Não achei o galho ainda, cara. A gente para iniciar fogo. Ah, o galho é aqui, Dudu, ó. É ali no martelinho que faz o galho. Que fazer o galho? É. Ah, usa a tabu. Puta merda, Dudu. Deu. Ah, a corda é aqui, ó. A corda é tendão. Tendão? Que que é um tendão, cara? Tendão de Aquiles. Tarde, Giancarlo. Buenas. Tendão, cara. Isso é. Nossa, mas vai muito a pouco fazer uma base aqui. Prego, corda. Tem que desmatar toda essa floresta aqui, pô. Não, desmatar não é problema. Problema é o prego, a corda, o... Que cai nos loot. Entendeu? Tá, já tem o tabu aqui, tá. Tendão de animal? Ah, é fácil. Fundação de madeira. Precisa de corda. Como é que faz corda? De fibra, tá. Tô fazendo aqui, ó. Tá sendo feito. É difícil, hein, Dudu. Né? Né? Volto. Né? Vamos aí, Dudu. Volto, volto, gente. Calma, calma. Não apriamos canica. Cortamos. Ai, Deus. Não, canica. Joguinho é bom, é, mas é difícil. Pô, isso aqui deve ser uma caixa de arma, hein. Pô, não dá pra abrir, ó. Preciso de chave. Não, é só segurar o E que ele abre, velho. Não, não, tá escrito. Preciso de chave, tá escrito aqui. Sério? Aham. Boa tarde, Maria. Calma que eu vou achar uma chave aqui, velho. Tirado o bolso, moleque. Calma aí, chat. Bateu a fome, rapaziada. Bateu a fome, morremo. Calma aí. Não criamos canica. Fazer mais tabu. Como é que faz fogueira? Fogueira. Dudu, fui dar um alt tab no jogo e caguei tudo do jogo aqui. Obrigado pelos bits, Maria. Fundação de madeira. Aqui, ó. Calma aí. Eu posso fazer uma fundação, já. Dudu, conseguiu fazer um arco e flecha pra matar os bichos? Ainda bem que tu falou. Deixa eu botar pra... Não dá, eu preciso de corda. Essa corda acho que vai ficar pronta agora. Mas tu tem tendão. Que tendão? Que tendão? Pra criar corda? Tendão. Ah, pra criar corda resistente. E como é que tu estás criando corda, Dudu? Corda faz com fibra. Aonde? No martelinho? É... É isso, no martelinho. Ah, achei, achei. Mas a fibra é só aquele pezinho em pé na... 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 No rio? Aham. Eu acho que é. Mas ali é difícil achar, né? É pra ir achar. Aí é difícil. Outro que podemos jogar Moro Stux de novo é o... O Last of Us. O Last of Us? Eles modificaram o jogo. Ele é mais PvE agora do que PvP. Oh, Roma. O Windows 11 é bom no computador. Ah, é. Mas nem todos os computadores da, pessoal. No meu outro PC, o String já não roda. Só dá nos... Eu tenho o Ryzen 1700 no outro PC. Não... Não... Não deixa de instalar. Tem que ter uma máquina... Mais moderna, assim, pra instalar o 11. Eles falaram que o foco do jogo lá vai ser... PvE agora. Ah, vai tirar o PvP? Aí é legal. Tipo, vai ter PvP ainda, só que não vai ser o foco deles. O foco é PvE. Porque aquele negócio de roubar o cara lá é foda. Ô, Antônio, é. Isso aí é poema. Corta a árvore da tora? Deixa eu ver. Ele tá escurecendo, velho. Ah, morremos. Muito feio aqui. Sai da galho se eu cortar. Pera aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver se cai fibra. Não, não cai. E aí? Sr. Rodrigo! Obrigado por seguir, Sr. Rodrigo. Não, 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 não deu. Barra de combustível. Aqui é mais uma caixa. Mas precisa de chave. Santo Antônio. Aqui é mais uma caixa com chave. Dudu. Tá vendo que encontra isso. Tá preocupado que vai anoitecer, Dudu. Ah, tá voltando pra casa, hein. Ainda não existe. É, tô aqui nessa região ainda aqui, Dudu. Tá feio, esse jogo é foda, cara. Ah, por que que é foda também? Porque devia ter fibra aqui, ó. Aqui da fibra não dá, cara. Não dá, é muito raro achar um bagulhinho de fibra. Dudu já deve estar morrendo de fome já de tanto andar. Já tá escrito fome aqui já na minha tela. Ele tá abaixando bastante. Vai jogar Skull? Daqui a pouco nós vamos testar o Skull também. Dudu tá abaixando lá também. É que o Skull tem zumbi, cara. O Skull é legal, pô. Tem carro, tem arma pra caramba. Tem outros players pra dar uma balinha? Pá, pá. Caio Albino. Obrigado por seguir, Caio. Não. Vê se não buga aqui o download, né? Antes. Permitir, download em segunda. Isso. 3 minutos, tá abaixando. Ó o nome desse jogo, Donis. Esse aqui é o... Subsistence. Subsistence. Tá a 25 pila. Achou. Voltou, voltou, voltou. É difícil. Você tem altitab, ele buga tudo, Dudu. Eu acabei de perceber. Meu, que escuridão. Morremos. Não tá tão escuro. Aí, lobinho. Caramba. Não tinha essa caixa aqui, cara. Acho que as caixas dão respaldo do nada. Vai ficar de noite, é isso mesmo? Tipo de pesca. Kit para iniciar fogo. Biocombustível. Onde é que eu faço isso? Ah, o biocombustível de caixa. Caramba, o lobo, o lobo. Não, 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 não. Morreu. Morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Morreu e perdi tudo. Ai, filho da mãe. Morreu, morreu. Morri. Morreu? Ah, velho. Fiquei sem estamina, mano. Nossa, que urso nojento, velho. Meu Deus, cara. Onde é que eu nasci? Que jogo difícil. Ela nasce em qualquer lugar. Meu, não sei lá que o Roma tava antes, velho. Mer. Deixa eu pegar meu outro corpo aqui. Deixa eu ver pra que direção que eu tenho aqui. Ah, peguei mais a fibra. Agora vai dar pra criar uma. É isso mesmo? Ah lá, ó. Tá parecendo a caveirinha. Bora. Como é que eu criei o arco? Meu Deus, que eu já vou lá ou vou procurar as caixas de novo? Oh, meu Deus. Uma sucata que eu encontrei. Meu Deus. O icarus é muito bom também. Nossa, eu tenho duas fibras pra criar uma corda. Eu preciso de seis cordas pra fazer uma arca. Isso aqui é um arco ou é um beating ball? O icarus é pesadão, né? O icarus? Eu tenho o icarus. O icarus é massa, velho. Quem que viu jogar icarus? Icarus é massa. Eu vi o comecinho, viu? Ih, vou congelar, velho. Zero graus. Morremos. Eu podia jogar o icarus que tava jogando eu, o Godin e o Dodds. Daqui a pouco nós tava lá fazendo missão, aprendendo. O Dodds nível 80 já nível máximo, criando tudo, cara. Não, 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 não. Aí não. Aí não tem graça, né? Não, aí não tem. Porque daí tipo, eu farmando madeira, aprendendo jogo, aí já criando tudo, tá ligado? Criando esporte. Chegou o Dodds com a nave. É, mas... Não, porque ele tinha usado um hackzinho lá. Aí tipo assim, ó. Aí já começou a botar as forjas a nível alto. Tu nem sabia fazer o básico, aí não tem graça. Que tipo... Mal sabia fazer fogueira com palitinho. Ai, 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 cara. Cadê a arma? A arma deve ter naqueles baúzinhos que precisa de chave ali pra abrir. Ali que tem a... No modo solo sem tacar o óptico, começa com uma pistola. Ah, mas tem que achar aquela chave ali. Pra abrir o baú. Solta a fila. Ah, aqui tem... Aqui tem guepardo. Ah, pronto. Morre, Dodds. Ah, mas eu tenho que atravessar... Ah, eu não vou atravessar a montanha de neve não. Oh, me mata aqui, bicho. Eu vou morrer até chegar no lugar que eu morri. Primeira vez. Dodds, o cachorro esculta, né? Depois vamos dar uma testadinha. Deixe. Eu só morri mais um pouco aqui. É, não. Morrei só mais umas duas, três vezes. Ai, eu tô congelando. Ih, que agora eu achou o jogo. Aqui bota um cara pelado... De calça, no caso, né? Uma montanha de neve, cara. Qual é a ideia? Eu achou o jogo, cheque. Menos sete graus. Ah, morremos muito. Morremos. Mas não dá. Eu preciso pra acender a fogueira. Eu preciso do biocombustível. Entendeu? Nunca vi, cara. Precisa fazer faculdade. Pra acender a fogueira. Acho um monte de tábua aqui, cara. Agora tem tábua pronta aqui pra pegar. Vai, tá mais bem. O dia que for. Você cantar ele. Hoje é aniversário dele, se não me engano. Foi ontem. Foi ontem. Foi ontem. Tem um monte de tábua pronta aqui. Ah, beliça. Ajuda a nós aí, jogo. Ajuda a nós aí, jogo. O parceirão pra jogar o... o... o ícaro. jogamos, jogamos, mano. Comigo não tem esse negócio aí de... né. Comigo assim, morre dez vezes. Eu até aprendi. Vou até desistir. Um dos dois. Dudu, eu tô morrendo de frio, Dudu não acha na água. Ó, menos 2 eu vou entrar na água. Vamo ver. Ih, não tem realidade isso aqui, na água era pra tá mais frio. Eu vou morrer de novo, eu tô com 5 de vida. E um lobo tá me caçando aqui. E o Icarus, sabe o Antônio? Morremos. 3 de vida. Dudu, baixei os cumbos na área de dinos com o Dudu, vamo. Isso aqui nós temos que estudar mais esse jogo aí, Dudu. Ah, a gente aprendeu o básico do jogo. Só que é difícil. Tu faz o biocombustível pra acender e tu tem que achar, cara? Tem que achar naquelas caixas. Deixa eu ver. Mas quanto tá baixando aqui? Não baixou ainda? Não, tava 10 minutos, mas a internet tá dando umas que... No servidor... No servidor da Steam. Se tu achar 4 evas medicinal, Dudu. Facinho achar isso aí. Eva medicinal. Meu Deus, eu nasci mais longe ainda, cara. Eu nasci mais longe que a primeira vez, velho. Vai tomar nos olhos. Como é que pode, cara? Eu nasci mais longe do que a primeira. É pra acabar. Vai demolir. Não, é pra acabar, é pra acabar. Devia ter feito uma cama, cara. Aí, spawnava na cama. Precisa ter cama, tem? Tem, né? Tem armadilha pra peixe e não vai ter cama? Não tem cama. É só a caixa de armazenamento. Tá, não tem cama e aí dorme aonde? Dorme não chega aonde, certo? Parede de vidro. Isso aqui de vidro. Cara, eu não consigo nem criar porra numa fogueira, cara. Vou criar vidro. Não sabe fazer fogo. Vai fazer vidro. Meu Deus, isso aqui é a sobremesa extrema, cara. Não, tá doido. Esse jogo aqui é fudido. Eu não vou botar nenhum isqueirinho na mão, cara, pra ver de noite. É, sacanagem. Vou morrer de fome ali, ó. Acabou, meu boneco vai morrer. Eu vou morrer de frio de novo, cara. Não tem nada pra comer nesse jogo, doutor. Não é um jogo que tem uma porra do pé de água, que pega uma frutinha. Ah, tem amora, pô. Tem amora pra pegar nas caixinhas. Aonde que tu acha amora aqui? Nas caixas, pô. Nas caixas. Aquelas caixinhas verdes. Tem amora lá dentro. Bem realista, né? É, então. Precisa fazer a base, mas não tem recurso pra fazer base, cara. Só consegue tirar pau. No meu corpo tem um monte de recurso, só que tem que achar agora. Não cheguei a ver medicinal. Uma. Faltam três. Faltam três, faltam três. Três, é. É um pezinho de folha verde. Aqui tem outra caixa. Tem que ficar procurando as caixas. Especialista em achar caixa. Meu Deus. Meu Deus. Não sei fazer um fogo, mas abrir uma caixa. É sobrevivência. É sobrevivência? Aqui, mais uma caixinha. Munição. Certeza. Olha lá. Ó, agora o místia é legal, cara. 762? Não. O problema do místia é que ele só tem sozinho. Aqui lá eu vou começar a jogar tudo. Eu acho que hoje à noite eu já vou jogar um pouquinho. Quarenta minutos eu vou gravar e botar no YouTube. Lá no canal. Videozinho, videozinho. Pô, é legal o místia dele. Ah, mas isso aqui... Isso aqui não é uma luz, pô. Onde? Esse negócio azul aqui. Isso aqui... inútil. Ah, tá doido. Se usar isso aqui de noite é pior ainda, pô. Não ilumina nada. Cara, se fosse mais fácil pelo menos de pegar a fibra... Pelo menos eu não tô com frio agora. Se o cara fizesse um arco, né? Já é um avanço. Ah, na minha luz eu tô com tudo pra fazer o arco, pô. Eu preciso chegar nele. Eu tenho um arco completo, né? A arco, a base da casa também já tá pronta. Mas acho que tu não vai conseguir... Não vou chegar vivo. É. Tocando mais a caixa. Aqui, ó. Vamos ensinar mais uma, beleza? Vamos morrer, Dudu. Tô desidratando. Morri, morri. Morri porque o urso me viu. Ou o cara morre de fome, ou de sede, ou comido. Prefiro de ser comido, Dudu. Pelo menos eu morro com... feliz. Cara, não cata pedra. Não cata nada. Meu Deus, cara. Cata pedra pra jogar no urso, cara. Deve morrer feliz, sim, com o urso te comendo. Dudu, não importa quem me come. Importa ser comido. Essa é a regra. Olha, tem um bagulho ali. O que que é aquilo ali? Ai, Deus. Eles furam, filho. Mais sucado. Chega da uma careta. Morri, morri. Morri, morri. Morri, morri. Ó, Dudu, morri, morri. Tomar água suja, pô. Acabou de baixar ainda, pô. Meu Deus, Dudu. O servidor tá caindo, pô. O servidor tá caindo. Como tá caindo, cara? Já baixei, comecei depois. Já baixei faz tempo. Ah, eu não sei. Eu tô usando um servidor aqui que tá ruim. Deus, cara. Cadê agora? Onde que eu tô? Ah, não, cara. Nasceu mais longe ainda. Ah, não, 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 não. Ai, caixa de arma. Ah, não. Meu Deus, cara. Ai, comida. Pô. Mirtilos. Não, amor. Eu ia morrer de fome, cara. Achei um mirtilo. Ai, que legal. Tem um dominó lado aqui. Eu só acho placa eletrônica e... Já pode montar um computador, já. É. Pô, nos últimos dias eu tô olhando muito o Tarkov, cara. Ah, meu Deus. Eu vou me viciar naquele jogo ainda, velho. Ah, meu Rui. Morri, morri, morri. Ó, o Tarkov? Tá levantando. Ah, eu tô estudando o jogo. Descobri como é que pega contêiner maior. Ah, é? Então nós temos que pegar mais Tarkov, Dudu. Meu amigo. Depois que o cara aprende como é que faz as missões e os bagulhos, meu. Tu já sabe, não? Ah, tô aprendendo, tô aprendendo. Então, então tu estuda o jogo. Quando tu tiver melhorzinho, daí tu me chama pra... Não tô expert ainda, mas tô melhorando. Salve, Diegão. Ah, deixa o Dudu ficar bom no jogo. Mais uns dois dias eu já aprendo bastante coisa. Tá, daí nós vamos jogar um Tarkov. Só vai fumar só. Como é que aqui tá frio, cara? Não sei, Dudu. Eu vou morrer com gelada agora. Oi, Rodrigo. O sol tá torando aqui a pele. Olha aí. Meu Deus, que jogo fodido. Lembra? Mais fácil morrer de novo que atravessar montanha. Eu fiz isso aí a primeira vez. Se deu ruim. Nasci mais dois. Cara, não tem nada, cara. Olha aqui, véi. Aí eu tô chegando no meu corpo. Ô, Dudu. Dudu, não tem nada do jogo, Dudu. Tem, pô. Muito bicho. Só, mas como é que ali não tem recurso? Aí eu vou chegar agora no meu corpo e vou pegar o arco. E aí eu já vou matar o coelho, já vou ter comida. E aí uma coisa leva a outra. Tu vai comer cru? É, faz de conta que é um sushi. Enrola nas fibras ali e pronto. Vai lá então. Meu Deus, tem um leopardo aqui, cara. Correr por intoxicação. Morri, morri. Não, ele roncou e eu corri. Não, tá doido, cara. Esse é o nível do medo, ó. Corre mais rápido que um guepardo. Não, tá doido, cara. Quebra. Pode demolir isso aí, cara. É, pode demolir. Demolir. Não, é top, só que tem que... Tem alguma coisa, eu acho, Dudu. Eu liguei alguma coisa errada no servidor. Não é possível não ter recurso, cara. Será que não dá pra escolher o loot inicial, não? Não, acho que tem que escolher pra ter mais... Ó, eu cheguei numa cerca aqui, cara. É o seu filho do mapa, talvez? Eu acho que é, que eu não consegui passar por ela. Tô andando em direção dela pra ver se achava uma saída, mas... Tem PVP nesse jogo? Tem. Daí tem que entrar no servidor que tem PVP. Mas eu preciso PVP se eu não consigo nem sobreviver contra mim mesmo? Mal. Tô morrendo pra mim mesmo. Imagina se tiver alguém com arma atrás de mim. Não, tá doido. Olha, tem eu com a luzinha azul aqui, ó. E o cara com uma doze em mim, cara santo. Não, onde que eu tô, cara? Tô doido. Onde que eu morro da neve? Sushi de coelha, não é? O mapa é muito grande, cara. Não, 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 vou me matar. Olha aqui onde que eu tava. Não vou me matar a desenhar. Não, não, não. Deixa eu ver se ele se afoga. Não, eu vou ali morrer pro guepardo. Boa tarde, Marcos. Não, muito longe. Não, não dá, não. Não tá doido, cara. Era pra medicina, não, tá? Não dá pra comer. Sabe, Luke? Imagina o cara fazer a base lá no outro... Não, não. Cadê o guepardo? Deixa eu tomar uma água aqui agora. Só pra fazer o teste, ó. Bebê. Já... Olha, Dudu. Tomei uma água ali do rio ali, Dudu. É radiativa, ó. Cadê o ruim, já? Saiu o bicho até pelo olho, já. Saiu o amigo? Cadê o guepardo? Engoli umas larvas, né? Agora tem bicho, ó. Ele tava aqui, o maldito. Tá aqui, ó. Vem cá, vem cá. Que isso? Tá doido, cara? O cara... O cara não consegue nem acertar o guepardo. Olha ali, cara. Cadê o que é o meu jogo? Olha... Ô Dudu, ele arrancou minha cabeça. Olha lá, Dudu. Que massa. Que massa. Arrancou a cabeça. Olha ali, Dudu. Ele vai me levar... Ô Dudu, ele vai me levar pra toca pra me comer, Dudu. Ô meu jogo fechou, Roma. Que mentira. Ficou tudo escuro. Tá carregando aqui agora. Fechou? Crachou, não. Ele é tipo... O que aconteceu? Foi hackeado. O meu também fechou, Dudu. Foi hackeado. Não, o meu também fechou. Já baixou o escuro? Não consigo ver. Travou tudo aqui, velho. Que grave. Não, tá doido. Não funciona nenhum comando, velho. Aí, não, velho. Aí, aí é feio, Dudu. Botou. Aí. Botou, botou, botou. Ah, tu saiu. Meu escuro, como é que tá? Ah, meu escuro não acabou ainda, pô. Como que não acabou, velho? Acabou ainda, pô. Oito minutos. Não, não pode, Dudu. Bota a prioridade. Mas tá num talo. Bota quantos gigas? Bota quantos gigas? Tá bem. O que foi do jogo pra mim? Não, não. Eu... Um giga de internet, cara. Macho. Oh, Michael. Deixa eu ver. Mouse e vídeo. Não. Não. Joga 4K. Esse aí. É dureza jogar o Skun, velho. Por quê? Difícil, difícil. Uma vez eu tava jogando, eu peguei um drop. Moleque, sai feliz. Morri de sede. LSS. Ai, que... Calma aí, rapaziada. Calma aí, que bugudinho. Eu vou configurando aqui. Não, não, não. Não tem como botar em inglês a português. Essa merda não é em português já. Vamos, Tim. O que aconteceu? Aqui, ó. E passa, mano. Putz, tu tal que não. Ué... Gráfico, não. Vídeo. Pô, mas já era em português isso aqui, não era? Engano, sim. Cara, eu tenho certeza que se joga em português, cara. É, pô. É em português. Mas tem... Ah, tá. É só as opções. Deixa eu ver como é que... Deixa eu ver se tá rodando de boa aqui. E aí? Isso aqui já é diferente, ó. Caramba, dá... Dá pra tirar o pixelado pra eu ver o tamanho da benga? Gênero, macho. Hahahaha. Downloads. Reduzir o velocinante. Reduzir o velocinante, cara. É, eu vou criar qualquer um aqui só. Isso. É, agora eu acho que tá bom. Agora eu acho que vai. Não. Até o Dudu vim... Ah, qual foi, cara? Eu vou botar pra ver se tá rodando de boa. Isso aqui, como é que é esse jogo, pessoal? Esse jogo aqui é tipo um... Eles pegam os presidiários e jogam... É tipo os Jogos Mortais, né, Dudu? Tem que sobreviver, né? Isso. Tipo isso. É, tu sai da prisão. Bota a de Hunter. Ó, o Hunter Mendes chegou, hein? Alguém já viu os Q, não? Vamos ver. É tipo os Jogos Mortais, assim. Eles te jogam no mundo... Só que os Q é diferente. Olha ele... Olha ele que massa, cara. Tu tem que cagar, tem que mijar. É, a sobrevivência completa. Não, já vou morrer. Ele cai de paraquedas com a mão amarrada. Não, mas qual é o sentido de cair com a mão amarrada? Não, tá... Puxi! Chegou a velocidade que tu entrou ou só foi? Não, eu botei solo. Ah, tá. Ah... Ah, é ali, consegue se soltar. Só não cai no fio de luz ali. Calma aí, rapaziada, eu tô arrumando aqui o negócio. Bora, bora. Depois eu vou criar outro personagem, só pra cá. Tô esperando Dudu. Ah, ele é o... É o Hitman, tem um chip na cabeça. Já criou? Já baixou aí? Ah, veio pelo teu boneco. Tô abaixando aqui. Tá, mas aqui. Ó. Mas aqui no Skull é diferente, chat. Não sei se a NET tá trolando ou se a Stink... Vamo, vamo, vamo. 5 minutos. Tá. Ô moça, eu não tô entendendo nada. Não fala inglês, moça. Ai, ai, ai. Camisa, detento. Vamo, vamo ver. Vamo ver o que que tem aqui. Tem nada? Tem nada. E aqui, também tem nada. Ai, esse jogo a gente joga online. Oxe, uma arma, hein? Como é que eu equipo a arma agora? Puxo pra cá. A ação levada nas mãos. Tarkov também tem esse aqui, é verdade? Quase, tá quase, tá quase. Tá abaixando. Tá abaixando o Tarkovs. Tarkovs não. Tá aí. Vai ficar 5 sem arma mesmo? Como já tá armado já? Deus Deus. Não, é porque eu botei no modo privado pra eu configurar e ver se tá tudo certinho só. Ah, tá. Ih, aí deu ruim. Fecha a porta que tem um zumbi. Vai emburrei. Olha ali que massa, cara. Ô Dudu, o zumbi quer me pegar, velho. F. Que que é isso aqui? Lâmina de barbear. Oi, Victor. Oi, Reis. Rapaz, eu tô acabando de baixar o jogo aqui. Já vamos jogar. Baixou já, Dudu? Baixando. A hora de configurar tudo, tu me avisa pra nós escolher um servidor pra entrar. Só que esse aqui é o seguinte. A gente vai achar... Já mudei o nome do jogo. É porque tem que atualizar aí. Já tá Skull já. F5, F5. Deixa eu ver. Ah não, não mudeu não, cara. Skull. Concluído. Agora mudou. Super people. Vamos, família. Quando? Semana que vem. É o battle ou já é a versão final? Versão final. Final já? Yeah. Quarta-feira eu vou estar lá batendo uma reta. Plim, 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 plim. Botar de hype? Eu vou até botar aqui no meu... É sim. É Dudu. Vou tentar matar o zumbi. Tu te abaixou, hein? Não. Tá bugado a minha internet, cara. Não é possível isso. Rapaz, eu sou ex-presidiário. E eu não vou te matar. Tu acha que eu não vou te matar no soco, zumbi? Ó. Hitman. Pou. Pou. Ai. Ai. Minha vida. Ai. E chuta. E dá-lhe soco. E meu amigo. Por que não dá-lhe uma coronhada com essa arma aí? Carlinho. Não sei. Não tem. Não tem. Sabe da curaçai? Opa. Ah, peguei as roupas do bagulho, cara. Que legal, cara. Sabe por que que tá fechado? Não cabe nada aqui por quê? Ah. Porque tá danificado, eu acho. Cortar e levar trapo. Abrir inventário. Não tem nada. Cortar e levar trapo. Vamos ver. Ai, caralho. O que tá na cara? É o Romanix. O Romanix. Tá. Agora eu tenho que descobrir o quê que é aquele status ali, cara. Tá, agora tá indo. Agora eu acho que tá indo. Não é possível. Eu tenho que descobrir o... Como é que vem aqueles status ali, ó. Por agora eu vou arrancar o PC. Ah, aqui eu mudo pra ir pra cá e pra cá, tá. Eu gosto do lado de cá. Ah, ele faz o quê e o Edudo, mas... Funciona? Funciona? Só não tem munição. Cara, isso aqui é um PUBG de sobrevivência, na real. Dá pra fazer base? Dá, mas eu não sei ainda. Olha o tamanho do mapa disso, cara. Eu devo ser esse pontinho aqui, né? É, eu devo ser aqui. Tá. Cadê? Eu devo ser esse aqui. Ó, o André, você vai te mandar um abraço, Dudu. Óbvio, André. Ponte de Fama 2. Deixa eu ver aqui. Criação... Ah, criação. Meu amigo, olha o que dá pra criar nesse jogo. O SSD deve estar com um problema, cara. Não é possível que você esteja assim, velho. O quê? O SSD não tá dando conta de instalar. Metabolismo. Ai, meu Deus. Aqui tem espaço. Ó, Dudu, mas a gente tem que fazer uma faculdade de medicina pra jogar isso aqui, Dudu. Não é, pô. É dois palitos pra aprender. E dá... Olha lá a minha tela, Dudu. Dois palitos onde, Dudu? Olha isso. Ah, sim, pô. Easy de aprender. Músculo, gordura... É, você não pode correr muito, senão tu vai queimar muita caloria e vai ficar magrão. Eventos. O negócio é se você comer muito e não correr. Aí tu vai ficar gordão. Ah, sim. Criação. Faquear faca de pedra. Componentes. É, agora vai. Faca de pedra, como é que cria? Faca passa improvisada com duas pedras. 8GB. Ah, aqui é o botão criar, mas eu acho que eu não tenho duas pedras ainda. Eu tenho que achar duas pedras pra fazer um teste. Agora é isso aí, nesse jogo aí nos drop, cara. Tu vai nos drop e tu pega tudo. Aqui, agora eu vou criar uma faca com duas pedras, beleza? Estão morrendo, é claro. Ah, devagarzinho ainda. Faça sim, faça sim. Ei, o... O cara demora uma hora pra criar uma faca, cara. De pedra. Deixa eu inventar. Cadê minha faca? Ao redor... A faca não cabe aqui, eu não sei porque, também não cabe aqui. E eu acho que eu fiz um mau negócio trocar. Trocar meu bagulho, cara. Levar nas mãos. Acesso rápido. Ah... É, vai querer deixar no bolso na calça, vai cair e já era, né? Se fura tudo. Mas levar na mão é outra coisa, cara. Cadê minha pedra, cara? Eu acho que ela caiu no chão, essa porra. Perdeu a pedra. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Cadê a faca de pedra? Ah, velho, tanto sacanagem. Tem que criar outra. Esse aqui não existe, cara. Vou reiniciar rapidinho, já voltei. Ai, caramba, gurizada. Fugadão, cara. Pensei rapidinho, minha p***. Não vou escutar nada, mas... Ué, que língua é essa aí, cara? Que isso? É alemão. Reconheci de longe. Agora acho que foi. Eu discordi. Oh, dá pra cortar um zumbi, cara. Rapaz, a... A zumbi tem que... Sabia que tinha alguma coisa errada, p***. Bora vai. Batalha do Catiane. Sabia que tinha alguma coisa errada nisso. Que que era, Edu? Gente, seu PC agora tá em normal. Ó. Cinco GBs. Ah, levar na mão. Olha aqui, cara. O braço... O tênis dela tá melhor que o meu, cara. Equipe o tênis dela ali que tá melhor que o meu. O meu tá tudo... Isso, cara. Eu tava usando uma cabeça de arma. Por quê? Abrir inventário. Ah, mas... É que o dela tava fudidão, cara. Levar na mão. Pronto. Troca de braço. Vambora. Vamo! Vamo ver se eu acho outro zumbi ali. Ah, tá acabando. Queira volta. Pegar minha água. Aquele olhinho lá em cima deve ser escondido. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é isso. O quanto que eu tô escondido. Não? Não. Deve ser água, comida. Coração é vida. O ruído ali deve ser o barulho que eu tô fazendo. Agora o olhinho... O olhinho não sei o que é, cara. O olhinho. Ô, Torchete, tu não tem noção de como esse jogo é legal, Torchete. É que eu tô aqui esperando o Dudu baixar lá. Vocês já vão ver no online. É cheio de player, cara. Opa. Ah, aqui é o bagulho. Olha, achei um monte de sucata. Voltei. Voltei, voltei. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Fazer uma faca de pedra pra andar na mão quando for. Beleza. Tem um fogão aqui. Deixa eu ver. Não tem nada. O que que é isso aqui? Hag strips. Hag strips. Os Bleeds Knights. Tá, Hag strips eu não sei o que é, mas eu acho que é pedaço de pano. Aí, voltou. Aí, voltou de novo. Aí, voltou de novo. Meu Deus do céu. Pronto. Tá caindo um pouco. Não tem nada aqui. Hag strips. Um pouco é live. Aqui também não tem nada. Eee, Facebook. Dudu, a partir da manhã tu faz live na Twitch. Vai pro mim. Fica pra mim. Né? E o período. Vai live na Twitch. Começa isso, cara. O que que eu... Vai muito pra mim. Nem que seja do PUBG, Dudu. Aqui tem muito público só do PUBG também. Cara, já caiu três vezes, velho. Eu não tô fazendo nada. Eu tô baixando o jogo só com tela da Steam aparecendo e... Ai, meu Deus. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Vamos andar a perna pra matar o bicho. Por que... Galera, eu só não boto a live do fome aqui pra vocês verem o jogo porque, né... Vai dar ruim pra mim. Pode botar. Se quiser. Sai! 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 Morre, demônio. Esse sangue é meu ou é dela? É meu ou é dela? É meu ou é dela? Ai! Ah, morreu. Vou botar o Roma apoiando aqui. Morreu, cara. E o Roma apoiando? Ó, Dudu. Arrumei uma calça nova aqui, Dudu. Deixa eu ver se é melhor que a minha. Ah, não é, cara. É que tem que lutear os lutes bons, cara. Ali o Roma apoiando pro zumbi. Meu Deus. Esse sangue é meu ou é dela, Dudu? É teu, pô. Ali embaixo na esquerda teu bonequinho tá tudo vermelho. Tá aí, como é que eu curo? Vandais. Mas aí tem que ter, né? Ah, metabolismo aqui, ó. Ah, aqui achei Dudu, ó. Caramba, Dudu. Olha ali, falei pra ti que o cara tem que fazer uma faculdade de medicina, cara. Tô com lesão com sangramento no braço. Volume sanguíneo. No braço esquerdo, lesão com sangramento. No braço direito, no tórax. Ah, mas já tá passando ele, já tá passando ele, já vai baixando. Já tá passando aí. Tá passando aí. Olha, teu sistema imune ali, ó. Ele cura mais rápido do que tu tava se machucando. Meu Deus, cara. Hã? Deixa eu ver se eu acho uma arma ali na outra casa. Ó, mas a atmosfera do jogo é legal, Dudu. Eu achei uma moto, Dudu. Olha que massa. Pronto, agora já pode ir nos drops, já pode ir nos drops, já. Tem que achar... Ô, Dudu, cara tem que achar... Tem que achar combustível, tem que achar caixa de ferramenta. Isso aqui. Olha ali! Ah, não, cê tô em cima do braço. Ô, careca, botou o braço e cê tô em cima, cara. Que isso, cara? Fugadão, cara. Dudu, isso aqui o cara tem que levar só de achar um facão, Dudu. Uma katana. Bora, bora, bora. Baixou, não? Tá pronto? Tá quase, tá quase. Tá por um fio aqui, saco. Nunca vi demorar tanto o download, cara. O que que é brick, cara? Nunca vi. Tijolo. Ah, tijolo. Brick é tijolo, Dudu. Levar na mão. Pronto, Dudu. Como é que é tijolo em inglês? Agora com o tijolo eu vou bater, Dudu. Já lutearam aqui? Não, porque eu não tô no servidor online. Só botei pra testar o jogo. Pena. Mas enquanto o cara não achar a mochila, o cara tá fudido nesse jogo. É, então. Não foi nada. Não, começa com a roupa do presidiário, não tem espaço pra... Ai, achei um colchão ali, Dudu. É só roupinha laranja. Obrigado por seguir, Hudson. Torpe de laranja. Que engrenou agora essa coisa. Um minuto. Vamo, 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 vamo. Caramba. Demora, velho. Dudu, se eu dissesse que tava passando, Dudu. Olha ali, Dudu. Olha ali o sangue caindo no colchão, Dudu. Olha ali, Dudu. Não, não, não. Dudu disse que tava passando, cara. Abra de novo, deixa eu ver. Como é que trata isso aqui, cara? Tem que ter... Tratar, não dá, tem que ter... Olha ali, Dudu. Ih, vai morrer. Olha lá, Dudu. Vai morrer. O careca vai morrer... Ô, Dudu, ele tá revirando o olho, Dudu. Levantou, levantou. Tô abaixando a vidinha. Não, não, tá doido. Tá quase a gurizada. Um minuto, um minuto pra não jogar. Aguentou. Toma. Ele nem corre mais, Dudu. Ponto de fama. Eu não sinto que bota esse ponto de fama aí. Tá quase. Ah, sobrevivência básica. Aqui, ó. Aqui, ah. Ah, procura duas pedras, cara. Pegar uma fábrica, uma faca. Não, não. Obrigado. Fazer uma faca, depois eu acho que fazer uma bolsa. Segundos. Bag craft. Minuto. Segundos, um minuto. O problema é que daí não... Aí é o inglês foda, né? Sobrevivência básica. É... Ah, é com tira. Ah, pra fazer a bolsa, Dudu. Bolsa. Cadê a mochila aqui agora? Será que tem como eu procurar? Amo. Bag. Eu poderia ter montado a base no outro jogo lá, cara. Você demora? Saco de areia. Ah, nice. Pega a moto. A moto tá quebrada. Tem que arrumar ela. Porque ela tá, sei lá. Só acinzentando. E vai, e vai. Ah, o arco precisa de um garveto longo. Uma corda de 5 metros. Não é possível. Deu e voltou para 3. Não, não, não. Não me trola, jogo. Não me trola. Não tá abrindo, Dudu? Ai, ai. Perdi o parceiro do jogo. Ai. Eu não aguento mais isso, cara. Eu não suporto mais. E Rony. Vamos! Jogar, jogar. Bora, 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 bora. Tô aqui. Eu não sei onde fazer mochila, velho. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vamos ver, vamos ver. Easy anti-shit. Pronto, anti-hack. Bora. Inventário. Brinks. Deixa eu ver se eu consigo cortar. Não, por que que eu não consigo cortar? Bora, bora. Temos um jogo. Acho que eu tenho que desequipar. Temos um jogo. Tô aqui, vamos, tô aqui. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tati. Vamos achar um servidor pra nós. Dão da música. Zero, é isso aí. Ah. Caiu o caramba. Calma aí. Caiu o caramba. Comprou o Ragnarok. Não, ainda não comprei o Ragnarok. First Person Perspective. Bota tudo em sangue. Vai que a gente movimenta bastante aqui, né? Onde a gente tá e as playstation dão pra nós. A gente não sabe, né? Fly. Back. Safe. O que? Multi-jogador. Atualizar. Vamos lá. Botar de caramba. Vamos achar um servidor pra nós aí. Tá. Qual que tu foi, Dudu? Eu vou pegar o que tu tiver o ping mais baixo e com menos player. Tá. Tem um de 9 ali. 0,64. Aquilo ali? Qual é que tu... Qual é que é o nome? Qual é que é o nome? Blackout Brasil. Loot 10x. No Max. O que que é Max? Max é robô. Ah, sem robô. É sem robô, é. O outro. O Union Survival. Ah, 5 de 64. Ah, escolha o Wankmento. No Max. Não. Union Survival também não. Ninguém tá botando robô, cara. Escolher um aí. Apenas sobreviva. High Loot, PVP. Ah, o que tem mais é Buenos Aires. Vamos jogar na Argentina, né? Qual é o nome? Buenos Aires, Argentina. PVE barra PVP no centro de Los Domingos. Esse mesmo? Esse aí? É. Mas não dá pra chamar um amigo? Deixa eu ver. Calma aí, Dudu. Meu amigo, ainda bem que tá... Não dá pra chamar um amigo, Dudu. Como é que tu faz aí? A gente vai ter que se encontrar lá. Ah... Tu viu o tamanho do jogo, Dudu? Sim. Tamo aqui, Dudu Gladiador, Força, Gênero... Tu vai entrar no... 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 Manito? É. Manito, Cadê? Buenos Aires, Argentina. É naquele nome que tu falou. Eu já tô lá. Já criei o personagem. Romanix. Força. Eu vou cheio das tatuas aqui, ó. Uau. Com tatuado aqui, ó. Tamanho da benga. Modo censurado. Uh, vou criar uma maquete, cara. Ah, é o Dani Trejo, cara. É DLC, velho. Bora, bora, bora. Tô pronto, hein. Tô pronto, hein. Tatuagem. Ah, tem como botar as habilidades aqui. Vamos lá. Briga. Máximo, já. Tá bem que tá pixelizado, né? Não tem tatuagem nenhuma. Ah, dá pra botar os pontos. Modo censurado, não. Penis size. Caramba, Dudu. Arrastando no chão, olha lá. Trinta. Não, trinta é muito. É vinte e um. É padrão. Ó, eu já vou colocar um ponto em engenharia já. Vinte e dois, vai. Crescer com o tempo? O que cresce com o tempo, meu Deus? Arrola? Então tá. Engenharia um. Briga. Medicina um. Sobrevivência um. Sobrevivência um. Sniper dois. Vai ser sniper este jogo. Onde tem sniper aqui? Ah, tá lá embaixo lá. Beleza. Tá. Agora aqui. Corrida. Bota dois pontos. Resiliência. Bota um. Briga. Arma corpo a corpo. Bota um. Arquearia. Bota um. Um pouco. Sola. Bota um. Arma corpo a corpo. Um. Fuzil. Um. Briga um. Fuzil. Ó, não botei em briga, hein? Por quê? Roubo cinco? Cadê? Ah, roubo. Vai ali. Roubo cinco. Roubo cinco deve ser mão pra boleiro tchá, né? Direção. Corrida. Não, eu vou botar médio. Médio. Corrida. Poder saber direção. E furtividade um também. E motociclismo. Corrida e resiliência. Resiliência é resistência, né? É pra ser. Roubo. Direção, demolição, motociclismo, furtividade, aviação, percepção, sniper, camuflaje, sobrevivência. Foi. Aumentar sobrevivência. Medicina. Beleza, o boneco tá pronto. O que que é destreza, cara? Vamos. Vamos. Vamos embora. O cara brigando de avião que louco. O básico da... O básico da direção... Arremesso? Arremesso. O básico é o básico. Não, foi, 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 foi. Motociclismo. O básico também. Pronto. Vamos embora. Quero ver se encontrou nisso aqui, velho. Meu Deus. Ah, tira a censura, não dá, cara. Não tem problema. Vambora, vambora. Lá vou eu, hein. Lá vou eu, hein. Tem que ver se eu vou mexer com o Dudu, cara. Já avistei uma cidade aqui, já. Eu não sei se a gente colhe onde nasce. Eu acho que não, Dudu. Onde é que eu tô? 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 Meu Deus! O quê, Dudu? Ó, eu tô lá em cima no D3. D3? É, no quadrado lá. D3. Ó, não,這裡z. Morremos. Onde é que tem uma cidade ali tem, boa. Vamo naquela cidade já. Já vamo na cidade já. D3? Open parachutes. Vai, tô C1. Morri, 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 morri. Ah, nós estamos muito longe. Eu já quase morri aqui, velho. Se derrubou aqui, velho! Mentira. É, Dudu. Eu tô no C1, Dudu. Morri, Robo. Tem uma cidade ali, beleza? Eu vou cair nessa casa aqui Me diz que essa arma tem munição, velho Morri Tem um robôzão aqui, velho O que é isso aqui? Não, não, não Eu corro Eu corro Meu Deus Meu, quanto robô aqui, velho Nossa, agora eu tô mais longe aí Corre, boneco burro, vai Tô congelando Como assim, cara? Meu Deus Eu tô caindo paraquedas morrendo já, cara Cadê minha arma, velho? Ah, não, cara Eu deixei minha arma lá na caixa, não acredito Meu Deus, morremos Cara, dois robôs gigantes aqui, velho Bora, bora Abri pé demais do chão, cara Tá zumbi nojento, vai se ferrar Ah, ponto de fama, menos 25 Ah, claro, é porque é tipo Um Big Brother dos presídios, né? Ponto de fama é o ponto de boca, assim Tô ocupado com o ponto de fama, velho Tô ocupado com o ponto de fama, velho Eu quero ficar viva, né? Posso correr? Sobe, boneco Tite war, é só o dia Vem, 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 vem Que isso, que isso? Eu vou morrer, vou morrer Ah, qual foi, cara? Morreu de novo, Dudu Ah, um robô aqui começou a me dar bala, velho Cheguei do lado de dois robôs, cara Já me fuzilaram aqui, cara Tá, Dudu, nasce aqui comigo, aqui, ó Bora, onde é que tu tá? Z3 Z3 Ah, eu tô perto Não, muito perto, mas eu tô perto Eu tô no AO Tô indo pra ti AO? AO, A0, não sei Deve ser A0 Libera as mãos, boneco Pra poder pilotar isso aqui Ai, filho da mãe Vou virar embora Vou mandar lá pra esquerda, beleza Manta pra lá, ó Eu não sei, eu acho que o meu boneco tomou a dedada Que agora ele resolveu acelerar Dá, eu preciso ir pra alguma cidade aqui, velho Vou achar um carro na rua aqui Ué Mas ele não tem nada, né, cara? Aqui embaixo parece ter um carro, hein Se tiver mesmo, eu tô feito Mas o carro tá quebrado Pode pôr de dia Eu acho que não dá, né? Porque é o horário do servidor, né? Agora pelo menos eu não vou tomar dano de paraquedas Ah, beleza E agora eu não sei que o meu boneco não para de correr Por que o meu boneco não corre, velho? Eu não sei, do nada ele correu Dê a dedada no cu dele aqui, olha aqui, ó Ligou o tubo e não para, mas ele correu Caramba, ele não anda, cara O meu não corre É pra acabar, né? O do Roma não para de correr O meu não corre Tá vendo, Berson? Ele não para de correr, velho Deixa eu aumentar um pouquinho o brilho do jogo Vídeo, meu amor Agora tá um pouco mais claro Pronto, agora você consegue enxergar, pronto Deixa eu ver se tá escuro ali Tá sucata Sucata eu vou jogar fora porque não preciso Parafuso eu vou levar E prego também Deu ruim aqui, Dudu Ele não para de correr, Dudu Pronto, provavelmente não vou precisar agora Cheio de sucata, mas tem que fazer a mochila Fica encontrado Ih, morrido Placa de chumbo Uma rolha, cara O que eu vou fazer com uma Não vou nem pedir o que eu vou fazer com a rolha Que eu não quero escutar a resposta Nada Achar sido zumbi ainda? Aqui tá cheio de zumbi, cara Achei um aqui e fui morto por causa disso Vamos cortar Não dá pra cortar Eu estou aqui na direitinho Vou matar aqui, ó Vou matar nessas cidades aqui Eu vou pra essa cidade aqui no fundo E ali eu procuro um carro Agora eu consegui correr, ó Qual foi, cara? Qual é a estamina? Mas agora não dá pra cortar, cara? Levar na mão O que é isso aqui? Prego Ah, dinheiro Cash é dinheiro, pô Mano Money, 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 money Vou comer, vou comer Pra ver se eu volto a vida Comer uma melancia Ah, naquela hora eu não consegui correr Porque eu quebrei a perna, velho Eu abri o paraquedas muito perto do chão Eu quebrei a perna Como é? Aí, Dudu Ponto de fama Menos 25 Ô, beleza O meu tá menos 24 Consegui recuperar um já? Caramba É, com o tempo, né? Não sei se é porque eu matei um zumbi também Eu queria só achar uma arma Mais a faca Alguma coisa pra começar, velho Aí o pau pega Bateria Achei peça pra colocar Deixa eu ver se eu encontro pedra aqui Vamos buscar Será que tem inseto pra comer? Ó, tem um grilo Achei um grilo Vou levar o grilo junto Usa o dinheiro na safe? Determinar Grilo Ah Servi de isca Dá pra comer? O cara é foda, Dudu Comer um grilo aqui Eu fiz uma luma de box com Uma bateria de carro Acabou Caramba Ai, 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 ai Ele buga, ele não corre direto Agora não tá correndo mais Parou E tem estamina Enquanto eu não achar um Ah, gastei estamina Ah, não, mas Tem que ter alguma coisa dentro desse caminhão, velho Ah, tá recuperando estamina É, Dudu Bem de cinquenta de fama aqui, eu acho Pelo amor de Deus, cara Tá, a cidade é do outro lado do rio, ali Pelo amor de Deus, cara Como ela vai no trade, fica na hora verde Tá, aí lá é safe zone, não morre Mãe, deixa dar sete segundos Tá passando mal? Não, não tô passando mal É que é difícil, cara Vou pegar um jogo O cara nasce junto com o amigo, assim, ó Ah, aqui, ó Tô comendo o grilo aqui, ó Tá subindo a minha energia Não, pera Calma, calma Consumido Cinquenta gramas de grilo Aí, voltou, voltou A bateria pesou na mão, mas essa era a ideia A ideia era encher 3% do meu estômago tá sendo utilizado Ah, então vai perto agora aqui Quer dizer Por que que agora o meu boneco não corre mais? Que é só anda Qual foi? Ah, é no scroll do mouse que controla Eu sou um... O quê? A corrida eu controlo no scroll do mouse Ah, é tipo Tarkov Mas aí eu ia demorar dois dias pra descobrir isso Como é que tu descobriu? Eu girei o scroll aqui e mexi a barrinha de velocidade Ah, por isso que eu falei que ele não parava de correr Sabe o Xandão? Agora sim Agora eu vou chegar rápido no Roma Tem um robô ali, cara Vai embora Eu pouco enxuguei em Brusque aqui já Tá indo dentro da Yau Ó, Dudu, não tinha que ter pego um servidor que não tem robô, Dudu É, devia ter ido no Nomex ali, cara Porque ali eu tomei duas balas e fui Não, não Quer ir lá pegar um servidor de dia? Que não tem robô Sabe Que horas são agora? Tem muito aqui Eu acho que a gente pega um servidor do Brasil de dia sem robô, tá ligado? Dá pra pegar É melhor pra quem vê É melhor pra nós entender no começo do jogo Mas tem como mexer? Eu acho que não, Jean, cara É que fica mais fácil pro cara controlar Anda O quê? Ah, o scroll do mouse E é bom também, controlando o scroll, de boa Que vergonha desse? Esse aqui é o Skun Jogo de sobrevivência Não, não, não É todo servidor não Tem servidor que não tem robô É, tem escrito Nomex É, Nomex Como é que todo servidor tem robô? É, mas pode ser um bait também, né O cara fala Nomex O cara vai achando que não vai ter e vai ter Antijogo isso aí Imagina de má fé Alô, Ivera Dá pra pegar? Obrigado Obrigado Só agora que eu lavo Ah, lembrei O que eu ia falar Clica na tela todo mundo E vê se o sininho tá cheio Ou tá com risquinho pra mim Cadê de Nilson? Quem tá com risquinho Fala pra mim Se tá com risquinho o sininho É, Paulo Clica assim na tela Clica quem tá vendo o celular, né Eu tô indo pro lado errado Ah, eu não acredito Dudu Não dá nem pra saber o lado que o cara tá indo, Dudu Não tem bússola, não? Tá cheio Meu Deus, cara Meia zero Nem sei pra onde eu tô indo, velho Não, não dá pra saber, Dudu Pra que lado que a bolinha tá indo? Eu não sei, cara Tem que abrir o mapa Tá, agora eu tô indo pro lugar certo Meu Deus do céu, cara Ó, nós tamo muito longe, Dudu Meu Deus, homem Muito longe Nunca que eu chego aí, cara Nunca que eu chego aí Ó, achei larva aqui, ó Toma, comida, comida, comida Tá cheio? Meu, tá cheio? Boa Tem que tá cheio, cara Comer Larvas Tá ali nas larvas Passar mal aqui Dá pra verificar o gosto Bora Olha que legal Eu tenho a impressão que o subido nunca vai parar de correr Ó, o grilo O grilo tá sendo digerido ainda O grilo Bora, bora O grilinho tá sendo digerido ainda Ah, achei a ponte Agora eu vou me localizar Nessas joias Bom, eu vou chegar naquela vila Em busca de um carro É isso Fugindo da cadeia É, essa aqui é uma ilha Onde só tem detento Vai dar não, hein, Dudu O cara tem que ter sorte Da onde que o cara cai ainda Nessa merda aqui Pronto Agora eu vou pra cidade lá Vou pegar um carro E vou fazer a festa Ah, um porto ali, pô Ah, é lá que eu vou É lá Ali que eu faço meu loot É ali que eu faço a minha vida, cara Poxão Não, eu tô no No A0 A0 Lá na direitinha Não, mas se eu achar um carro aqui Eu chego Um avião, né Um avião Um avião que eu botei ponto em aviação É Olha ele, Giro Ah, mas aqui nós temos um ponto em quê? Mecânica Sem preparado Um detento muito inteligente Sei pilotar avião, carro Sei mecânico Neném Obrigado pelo sub, neném Não, aqui nós é mecânico Atirador Sniper Aqui Faz o sub Vamos junto Eu fui preso injustamente Peguei no porto Tem que ter um jeito aqui Equipe Criar esquadrão Tendo fogo Romanix Ah, tá aqui o nome Cadê o Dudu Peraí, o Dudu é aquele jeito Romanix Romantic Skrulls Onde é que eu tô achando isso? Onde é que eu tô achando isso aí? Membros Um de seis Ah Eu criei a A equipe Onde é que eu tô achando isso aí? Aqui, ó Agora vai ser gladiadores Onde é que eu tô achando isso aí? O botão? Achei lá no Tab Equipe Aí eu criei o gladiadores ali Ah, equipe Ah, aqui na direita Esquadrões, ó Ainda não apareceu Não Tá, agora como é que eu te Eu tenho que chegar perto Aqui tem os pontos Ó, das equipe Los Lerran Los Rempavagos La Resistance Bien Los Mecas Tamo Chelo Mas dá pra entrar em qualquer um daqui ali? Não, a gente tem que convidar Evento Não Eventos Olha lá embaixo Os meus pontinhos lá embaixo Cadê o Roma? Ah O meu tá 273 aí Por que o Roma não tá aqui na lista de... Aonde? Ah, não dá pra ver, ó Aperta a tabela em eventos E vê onde é que tá teu Tua pontação tá qual ali? 1932 Ah, não Eu tô em 1700 Dá pra ver Eu morri Eu morri duas vezes, hein? Ah, como é que a gente... Acho que a gente tem que chegar perto agora Tem que chegar perto Ô, Dudu Confira em mim Vão lá pegar o servidor sem robô e Didi Ah, se fuder Escuridão do caralho Sei lá Ah, não, não Tá doido Agora que eu cheguei aqui? É Mas tá muito longe Peguei, peguei Meu Deus Cheio de robô não Vambora, vambora Vambora, vambora Cheio de robô, velho Vambora, vambora Tá valessandro Ah, não, tá louco Vambora, vambora Vambora, vambora No max Union survival Brasileiro Tem quatro jogador Primeiro Union survival Union survival No max max loot É isso? É Is this? Let's go então Is this me... Ah, eu vou ter configurado tudo de novo Nossa, eu nunca vou mexer no tamanho da benga É vinte e vinte e vinte Cara, eu vou abaixar minha constituição e aumentar minha inteligência Eu vou botar bom de briga e arma corpo a corpo O meu vai ser bom com arco e sniper Pistola Ó, o meu vai ser bom com pistola, arco e sniper Pistola Pistola já tá no avançado Resiliência Resiliência e resistência não Acho que é Corrida Corrida já bota aqui Vale, médio Médio, médio Uau Inteligência tem oito pontos Cobo, um ponto Direção, um ponto Cuidado, um ponto Aviação, um ponto Motociclismo, um ponto E... Direção, um ponto Inteligência agora Sniper, três pontos em sniper Engenharia, um Sobrevivência, um Medicina, um Acho que é pra encontrar item Qual? É Eu tô pronto Estilo pub Pega um pouco do pub Um jogo de sobrevivência Medicina, foi Pronto Vambora Vambora, vambora Tentaca aí perto agora Servidor brasileiro agora Há, não, tá doido Só que faltava sem horário universal Que é tudo da noite Não, tendo robô Para mim, tá suave Aí, durante o dia É dia Tá, eu vou me localizando no mapa Rápido Ah, eu tô no... Entre o A3 e o B3 Acho que não vou nascer longe Só pelo... Entre o A3 e o B3 Não vou nascer longe Cara, eu já vibriu para que era No alto Já que é pra poder Esquecer o roubo Miii, eu não vi, Álvaro Eu entrei numa zona PVE Pronto Viu para que era lá em cima Vai, solta a mão, solta a mão Solta a mão Tá, eu vou cair num... Eu vou cair num posto Agora eu vou fazer a boa Vai, vai Tá, tu tá onde? Deixa eu ver Não sei Não aparece minha bolinha ainda Ah, eu tô no A, ó Ah, pra acabar, né? Que era onde eu tava antes Ah, mas eu não tô tão longe Se tiver carro aqui nesse posto Eu já vou pra ele, ó Ah, não Se tiver O banco tá com o max loot, então, né? É, o loot é melhorzinho Vambora, vambora Ih, aqui já tá cheio de zumbi já, irmão Ah, meu Deus Cara, eu queria era o seguinte Era achar um facão Um pedaço de pau Pra descer o bumbum no zumbi, cara Mas eu acho que eu não me viro Eu só queria saber me defender Ah, mas aqui já vai dar molho Acho que dá pra pegar o matinho ali, ó Achei o machado, Romano Agora eu tô feito Vem Cola, achei cola Beleza, cola Como é que bota a primeira pessoa? Não pega Não precisa de ferramenta Pra tirar a madeira Vai fora, zumbi Acabei de chegar aqui, velho Se encaixar, era uma pedra Pra fazer a faca, né? Deixa eu ver ali Provavelmente precisa da picareta Oh, o tamanho do gordão aqui, velho Corremos Passa, 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 passa Olha, correto, raiz, irmão Meu Deus Mas eu acho que tem isso Eu acho que tem robô Mas é mais cheio de zumbi, tá ligado? Ele só abre a porta e vai embora Salve, Márcio Márcio tava sumido Como é que tá, amigo? Ai, não tem bala na arma Ah, na zona PVE Não pode matar o amigo? Ah, boa Pode matar outra pessoa? Boa PVE? Ah, PVE é só contra a... Beleza Meu Deus A minha arma tá sem munição, velho Uma cidade pra cá Defeito Box Elástico Vou levar elástico Fazer esse servidor aqui O boneco cansa mais rápido, Dudu Zumbi com dinamite? Ah, por isso que tá pitando do meu lado, então Meu Deus, ele explodiu em mim Me morri Ali é, deu Tinha um zumbi explosivo aqui, cara Meu Deus Eu fui sair correndo e ele explodiu, velho Me moro-se lá na neve Meu Deus Ai, é grave Pô, eu já tirei um dia só pra pegar jogo com fudida Não, tá louco Eu mereço mesmo, né? Ó, por que o boneco não abre o paraquedas mais alto, cara? Como que eu vou chegar naquela cidade? Esse nem servidor, eu gosto de ter vindo mais rápido Aí, pronto, cheguei na cidade Agora vai dar bom Ah, eu vou ficar preso nos galhos Não Não, agora já não morro mais, Dudu Achei um chapéu Ah, nasci de touca agora Vambora Ah, me avisava antes, pô, que o zumbi Me avisava antes que ia ter zumbi com dinamite Lá, não tinha descido no posto, cara Me avisava antes Ih, sacanagem Aí, ó Taba de cortar Aí, é grave, velho É, pra cortar Deixa eu ver o que dá pra fazer com ela Examinar Ah, pode ser usado com Uma pilha de pequena Pô, na moral Se não tiver munição aqui dentro, cara Ah, entendi Que massa, cara Ele avisa o que é pra fazer Achei a frigideira, hein Frigideira Deixa eu ver aqui Ah, não dá pra botar de arma, gilete O que que a gilete dá pra fazer? Ah, gilete Eu acho que eu uso a gilete pra cortar a roupa, será? Como é que eu examino a pistola? Deixa eu ver Aqui, vou examinar Vinícius Obrigado por seguir, Vinícius Ah Peraí Opa Ha Peraí que agora Agora eu tô bem, Dudu Agora melhorou Isso, só E essa outra aqui Tá tudo sem munição, velho Ah, vou chegar fora Tá, eu preciso pra criar a mochila Tudo sem munição, velho Qual o sentido? Caixa de alfinetes Dois pedaços, eu acho Deixa eu ver Dois pedaços Agora eu nasci com um moletão aqui Agora vale a pena Já tem um ali Eu vou cortar a camisa, entendeu? E vou cortar a cueca também, porque Aqui, ó O que que eu peguei? Ah, mais zumbi aqui, velho Os zumbis aqui Estamos jogando na Uds do Tarkov Boa tarde, Mauro Valeu, Brunão Ah, é uma casinha de lenhador Pô, cadê o machado? Cadê no posto? Não dá pra fazer um machado de pedra Ó, barra de chocolate Boa Cash, quero Money Como é que eu acho agora A mochila aqui, cara Pregos Lâmina de barbear Descansar Olha eu dormindo Mochila improvisada Não, mas não, não, não Soco inglês Ah, agora nós estamos armados Pode vir Tu fez o soco? Achei no chão Achei no chão Tem a opção Tem a opção de selecionar o setor de vocês Não viu isso? Não, não vi Não apareceu, pô Aqui, nosso só aparece pra entrar Vem então Então vem Vem, agora tem o suco inglês Toma 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 Olha isso, um, dois Fazer, fazer, fazer Fazamo Uma corda improvisada Tava brincando Mas é muita coisa pra criar qualquer coisa, cara Linha de pesca improvisada Sai de mim, zumbi Não tem um jeito pra digitar aqui Ah, não é o senhor Ah, cara Eu achei uma pistola sem bala E tem um monte de zumbi perseguindo Ai, é pra acabar É, pode molir A madeireira talvez tenha algo Sério que o zumbi tá vindo atrás, mano Sei lá É um jogo Salve o que, gatilho? Como tem zumbi, velho Sarval o que? O gatilho não é o gatilho? Que eu dei um salve agora há pouco É outro gatilho Tem mais de um gatilho Eu tenho um que é do fique do gatilho, cara Tato de metal O bom, mesmo se o cara conseguisse Ah, tem um bagulho pra usar aqui, cara Achei um gorrinho de papai nel aqui Vambora Esse jogo aqui é complexo, hein, Dudu Tem até turno pra usar Dá pra fazer umas bases bem da louca aqui Dudu, já achei um K3, Dudu Não, Roma, se eu te falar que eu tô levando dez zumbis pra tu, tu acredita? Como dez zumbis pra mim? A hora que eu chegar tu vai ver o exército inteiro de mim aqui, velho Não, 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 ô Dudu, sai fora Sai, véia Tô tentando criar um... um... Que véia rápida, cara Meu Deus Sai, 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 sai Que zumbi rápido, irmão Toma Ai, ai, ai Que isso, cara Zumbi com alto metabolismo aqui, velho Meu Deus Mandar o Dudu pegar uma arma Dudu, deixei uma arma no galpão ali pra ti, Dudu, se tu chegar aqui Vixe, o violeta, velho O que que tem aqui? Vai fora, louco Pô, só acha comida, Dudu Opa, opa Ah, tá de sacanagem, devia ser uma faca, é uma máscara de Halloween Não, não, tem que ter um jeito aqui de o cara criar uma parada aqui, velho Comida é o que mais tem, ó Tem que seguir Ai, meu Deus, você é outro, cara Chiqueiro Meu Deus, aqui é o lugar que eu vou me enfiar, cara Não, não, tem que dar um jeito de... As caixas grandes tem luz Tem, mas eu quero criar uma mochila, cara Ah, eu tô sangrando Não diga, jogo, que tu tá sangrando Aqui, ó, deixa eu ver Opa, opa Lupa, sucata, pedaço de borracha, bolha de pesca Tá, calma aí Mochila, mochila Criação, concentra Concentra Mochila improvisada Aqui, ó Esse aqui, ó Como é que faz o manaixo? Mochila improvisada Esse ali que a gente tem que criar Agora eu já sei como é que eu desenho Mochila improvisada Cara O que que tem um lugar aqui pro cara digitar aqui, cara? Diagrama Uva A chapa, vambora Difícil, menino de criação, cara Isso é uma coisa tão simples Cate Já tem a mochila amarela em cima Essa barra de chocolate aqui pra ver se volta um pouquinho a vida Mochila amarela em cima Cadê agora? Sumiu a mochila aqui Será que eu preciso da faca? Pra eu criar mochila? Ou não? Ou será que a faca? Tá no quadrinho que tem as abóboras? Não, tá aqui a mochila Aqui, ó Mas não dá pra fazer Pode ser usar Ah, tá no quadrinho que tem as abóboras Peraí, entendi Aqui, ó Gostou Três trapos, uma corda Ah, tá de sacanagem Porque eu preciso fazer uma... Eu preciso de uma serra de metal Ah, vou tentar chegar na outra cidade ali Porque já deu ruim já, mano Como é que eu faço a corda? Já deu ruim já Ah, mas pelo amor de Deus, cara Eu preciso fazer uma corda, cara Agora eu vou na direção certa, vambora Tá, o que o cara começa criando aqui, meu Deus? Acho que quando tá sangrando atrás de zumbi... Acho que não Por que não tem esse... Esse tubarão de... O cara tem que achar uma serrinha pra criar mochila, Dudu Aham Ah não, Dudu Fora da curva Primeiro temos que se encontrar, meu primeiro objetivo Tá onde? Onde tu tá voando pra ti? Eu tô lá em cima no D2 D2? Calma aí que eu já vou ver Caramba Tinha munição de 12 ali, cara, ó Dá pra pegar... Legal que só tem zumbi na intensidade, né? Bacana isso aí Tem zumbi na meta aberta só Tá Zonas marcadas em azul Eu acho que é... Safe zone Ou local reivindicado por outros players Dudu, eu tô no... B... B... O B... O? Tá, não tá tão longe não Eu tô no D2 D... A... B... C Não tem D aqui, Dudu Claro que tem, pô Tá em cima Tu tá no D2, Dudu Aham Eu tô no B... O... B... O... B... O, Dudu Como não tá longe? Perto, tamo perto Tamo perto, Dudu Olha isso Tu já andou um pouco nesse mapa pra tu ver a distância que é Eu tô andando aqui, pô Então tá, Dudu Tô indo pra ti Amanhã eu chego Amanhã eu chego Ó, tô em linha reta aí Patimentos cardíacos Quase morrendo Opa, elástico Não Cara, tem que ter um... Acachar uma mochila Tá agachadinho pra não fazer barulho Sensor de estacionamento É muito item, cara Tá vigiou o som Aquilo é uma moto? Ô, meu Deus É hoje Poder passar pra fora? Tu acha que a moto vai funcionar, Dudu Vai, tá funcionando Tá funcionando Tá funcionando? Com certeza que vai Tá agora Vou esperar o zumbi sair de perto Deixa eu ver se tem como... Ah, meu Deus Tem um zumbi dormindo aqui dentro da casa Meu Deus Opa Opa Ah, o paixão flergando Bora moto, liga Ei, não tem combustível? Meu Deus Eu não posso levar, cara Que beleza, né? Não tem combustível, rapaziada A serra não pode ser criada Que isso? Um drone aqui, velho? A serra Que isso? Um drone? A serra Falou, seus trouxos Cadê a serra? Ah, legal que o zumbi pula por cima também, né? É de metal Ah, isso aqui não é zumbi, cara Isso aqui é um super mutante Não, não, não Vou morrer Me mata aqui, velho Deixa eu sair daqui, velho Ah, mata logo Agora eu não vou fugir não, velho Eu vou morrer, cara Ah, não, tá louco Muito zumbi, velho Morreu, Dudu? É muito zumbi, cara E eles são muito rápidos Ah, vai de direção aí, cara Agora tem que voltar fora Deixa eu ver que eu vou nascer do lado Ah, vou nascer no B1 agora Fica vendo Quanto zumbi, cara Tá louco Deixa eu ver que eu não tenho nenhum item em mão Vou fazer a caixa Cara, é imitimão que eu morri Ah, tá doido Boa Boa Carretinha Fesca Roda empolgada Meu Deus, se eu falar que eu nasci agora Ah, não, Dudu Tentei o bagulho Para arrumar o furo do pneu Do carro, Dudu Aquele negócio Que tu bota no moleque Fazia, ó Dá o nome daquilo, pessoal Ô, Roma, sabe o que eu nasci agora? Ah, né? Z4 Z4? Lá embaixo, na esquerda Meu Deus, cara. Ah, eu vou cair dentro da água. Não, 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 não. Vou comer isso aqui pra não deixar aqui. Não, não, não. Não, não. Deixa mais pedra aqui pra fazer uma faca. Comeu o que, meu Deus? Meu Deus, ele comeu alguma coisa do chão, cara. Que porra é essa? É um cocô de cavalo, cara? Comendo tudo que tá vendo. Não, eu achei que era uma pedra. Meu Deus, como tem zumbi nesse lugar. Isso não existe, cara. É isso, velho. É muito zumbi, cara. Ah, eu vou embora. Agora vai. Eu vou embora. Agora, criar a faca de pedra. Ah, em cima da faca é a opção de criar a faca. Beleza. Tá. Tá, deixa eu ver. Tá, por que ele não fica na opção 1, 2 ou 3 aí? Como é que eu vejo que você tem a... Opa, agora tem munição. Agora sim. Teremos um no rango. Opa. Ah, a serrinha não é uma serrinha, Dudu. A serrinha quer dizer... Agora eu preciso criar a corda. Entendi. A corda? A corda não tem. Como é que... Onde que tá a corda agora? Teremos um no ruego, rapaziada. Teremos balas. Ih, não é a munição essa aqui? Não, não tá a corda. Ah, mano, mas é essa aqui não é a munição certa. Nesse caso você morrer, testa a segunda opção, mas tem que ter ponto pra botar na... É, então. A gente não tem ponto ainda. A gente não tem ponto de fama, entendeu? Eu sei o que tá falando. É, tem munição de alp aqui. Só falta ela. Passou pela corda 3 vezes? Não, mas não fala assim. Não fala assim com essa grosseria. Tá aqui. Fala pra quem está aqui, que eu não tô vendo. Tá na de baixo? Aqui não é corda. Aqui é linha de peste. Tá na terceira? Viu quanta coisa pra olhar. Tá do lado da abóbora? Perto da bolsa. Ah, tem um fone de ouvido aqui. Vambora. Corda de casca e de árvore. Já tem um headset aqui, já dá pra ouvir uma música. Será que é essa corda? Ai, 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 cara. Não é essa corda que tá ali, mas tudo bem. Corda de casca e de árvore. Eu vou deixar essa aqui porque dá pra levar a coisa dentro. Deixa eu ver se tem como fazer a corda ali, Dudu. Pera aí, Dudu. Eu achei veneno aqui, acredita? O que é isso aqui? Eu achei veneno. Veneno? Veneno, é. Cortar a árvore. Ah, Dudu, precisa dar uma faca pra cortar a árvore, Dudu. Esse jogo é mais realista. Ah, faca. Eu fiz a facinha de pedra e ele vai cortar a árvore. Tá andando agora, Dudu. Tá andando, tá andando. Tá andando, tá andando. Alvo. Tá, e aí? E agora? Ah, agora eu tenho um graveto. Criar a lasca, criar a flecha de madeira. Levar na mão o tronco, não. Agora o que é que eu preciso pra criar a corda? Vamo aí. Precisa de faca. Ih, eu criei um negócio de machado aqui, velho. Que isso? Um, dois, três, quatro, cinco. Tá, mano. Ih, fiz o item errado ainda, cara. Meu Deus. Calma aí, calma aí. Cabeça de machado, tá. Agora eu preciso fazer... Graveto pequeno. Criar lascas. Graveto longo. Isso aí. Tá diminuindo aí as coisas aí. Fazer aqui nenhum rumo. Fazer o primeiro item, vamo ver. Ah, não. Tá doido, Dudu? É muita coisa, cara. Não é essa? Pedra. Tá, filho. Tô fazendo uma faca. Vamo ver se funciona. Fiquinho de pedra. Vamo ver. Do lado da corda de árvore. Já vou ver, então. E criei... Ó, tá aqui. Tá, a facinha tá na mão. Vê se funciona. Do lado da... Corde improvisada. Câmara. Ah, precisa de regtrips. Cinco regtrips. Deixa eu ver quantos eu tenho. Tenho dois regtrips. Tá, então... Falei que não era ali? Então é o seguinte. Ó, vai dropar o... Vai cair o drop, ó. Não há dois. Dudu, a gente não sabe nem ficar vivo quando eu tenho subido. Mas aí é que tá o ponto. Chegando o drop a gente pegar a arma. E aí fica bem no jogo. Tá, isso aqui não dá nada. Tem que fazer o Senai pra jogar. Tá, calma aí. Cortar para obter trapos. Na real não precisa da minha roupa, né? Ih, agora eu cortei a cueca. É, só que eu vou ter que ficar de calça agora. Paz, alguém sabe se tem barco nesse jogo? Cortar para tirar tiras de pano. Calma. Ninguém sabe se tem barco? Jogo difícil, porra. Tira barco, já vai lá buscar um. Tira de pano. Agora tem um, dois, três... Aqui, aqui, aqui. Agora vai. Mentira, que os caras afundaram um avião aqui, velho. Calma, calma. Calma que tá indo, Dudu. Tá indo. Um, dois, três, quatro, cinco. Acho que não dá pra usar esses barquinhos aqui, velho. Agora eu poderia criar... Dá pra usar, é nóis. Não dá pra usar. Cria corda. Quantas cordas eu preciso? Dá pra usar os barquinhos. Vamos ver. Salve-te-bate. Como é que é, mano? Especialista em escuro. Agora que nós instalamos, viemos jogar, cara. Nós estamos... Tá, corda. Beleza. A mochila aqui que precisa... Duas cordas. Vamos fazer uma corda. Duas cordas e três trapos. Puta merda. Duas cordas e tá... Cortar a meia. Cortar a meia. Vou ficar... Vou ficar pelado aqui, Dudu. Ó, munição de 12 encontrei aqui, velho. Vambora. Fé. Bora. Essa munição... Minha 12. Bora. Tá ficando. Uma, duas... Qual que é a munição, velho? Uma, duas, três. Corta a camisa. Corta a camisa, vai. Alfinete, barra de chocolate. Come. É assim nós vamos indo. Cara, qual é que... Qual é a munição que usa isso aqui, velho? Não é essa. É essa. Tá. Duas cordas e três... Eu tenho dois tipos de munição já e não dá pra usar. Achei bateria aqui. Três trapos. Pô, vou ter que ficar pelado mesmo, hein? Mata um zumbi pra conseguir a roupa dele. Ah, depois eu vou matar um. É verdade. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá, vai dar pra criar de novo? Não. Acorda. Aqui. Cria essa aqui de novo. Nenhum, ele só funciona, irmão. Qual foi? Tchau, Alex. Meu Deus. Tem que... Meu Deus. O trapo não tira-se. O quê? O que tira-se? Agora sim. Que coisa com a munição? Agora eu tenho duas cordas. Ah, ponto quarenta e cinco. Cadê as cordas? Coda. Tem duas cordas. Ponto quarenta e cinco também, né? Agora eu preciso de... O que eu preciso? Pra criar essa porra aqui? Ponto quarenta e cinco. O negócio é o seguinte. Eu vou ficar olhando esses containerzinhos, cara. O que vai ter minhas coisas? Agora eu tenho que ver. Eu tenho um trapo. Será que a calça vai dar... Vou entrar desses containerzinhos e pegar loot. Uma hora eu vou achar munição. Vou ter que matar aquele zumbi que tá ali, cara. Um, dois, três, tapa. Agora vai. Ó, Dudu. Ó lá. Consegui fazer a mochila, Dudu. Mas eu tô pelado, Dudu. Literalmente. Pelo menos tem a mochila, né? Dudu, eu tô pelado, Dudu. Tu acredita que eu tô pelado? Ai, ai. Isso parece eu na vida, cara. Tu vai comprar alguma coisa no mercado e tu volta pelado. Olha aqui. Isso aqui é o compor do PC pra fazer live, Dudu. Ih, meu Deus, Dudu. Equipar. Ah, mas cabe umas coisas, pelo menos. Pelo menos nessa ilha não tem tanto zumbi, velho. Ai, Dudu. Preocupação não é o zumbi agora, Dudu. Agora tem que arrumar. Eu vou olhar essas casas pra ver se encontro roupa, velho. Pra fazer mochila também. Caramba, Dudu. Mentira que tem zumbi aqui, velho. Eu falei, eu falei muito cedo, mano. Ih, eu tô com fio, Dudu. É, pois é, né? Puta merda. Falei muito cedo, velho. Ah, mano, eu não acredito, Dudu. É isso, Curitão. Agora tem uma arma. Marreta, vambora. Vou ter que matar aqueles zumbis ali, cara. É isso. Um armado. Eu vou lá fazer uma lança. Não dá pra fazer uma lança, aquele bagulho lá. Outra marreta. Calma aí, calma aí. Como é que tá melhorando, Dudu? Posso dar uma dica? Fala aí, tibate. Estamos aceitando. Estamos aceitando. Ok. Pô, tinha cortado a madeira aqui, Dudu. Toda ajuda é bem-vindo. Ó, camisa esportiva. Tá, como é que é fácil pra desmanchar agora? Agora vai... Cara! Vamos equipar pra ver. Agora vai, cara. O negócio é nada pelado. Agora? Agora tem que fazer o quê? Cortar pra obter trapo. Tá, mas aí tem que ter a faca. É, fazer a lança? Não, imagina fazer uma lança aqui. Mas aí tem que ter a faca e a faca eu joguei fora. E aí? Agora que eu vou tentar cortar, pegar. Ah, não. Ah, acho que já faz a lança. Deixa eu fazer outra faca. Ah, ô, Dudu. Dudu, tá melhorando aqui, Dudu. Tá indo. Tá indo, Dudu. Tá indo. Ô, Dudu, agora tá massa daqui, Dudu. Tô virando samurai pelado com o pau na mão. Olha aqui, olha aqui. Não, vem cá. Agora vai, Dudu. Tirado o samurai. Não, tem que entender a mecânica, mãe. Tô me entendente. Agora vamos lá desmanchar aquela camiseta. Beleza. Vamos lá. Tá quase. Isso aqui é uma lança? Só pra eu saber se isso aqui é uma lança, cara. Ou isso aqui é só... O que que é isso aqui? Agora a gente vem aqui. Ah, lança improvisada. Calma aí. Aí aqui, ó. A gente vai pegar isso aqui. Pera aí que eu vou afiar a ponta do meu pau, Dudu. Equipa isso. Aí essa camiseta a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou fazer a ponta do pau. Calma aí. Cadê minha faca? Ih, cadê meu pau? Cadê minha faca? Ah, tá aqui. Ah, ô, Dudu. Cadê minha faca, gurizada? O que é isso? Puxa. O que é que sumiu? Vem. Ah, qual foi? Sai fora. Sai fora. Sai fora. Ha-ha. Sai fora. Agora ficou melhor, Dudu. Vou roubar a roupa dele. E aí já vai ficar... Não vai estar mais com o Fred aí. Não, pelo menos... Deixa eu ver. Dá pra equipar, não? Vai de novo a faca. Aqui, ó. Agora a faca tá na mão. Bora, vai. Não, não, não. Chapéu, não. O que é isso aqui? Cortaram para obter... Agora foi, caramba. Dá pra equipar a calça. Dá pra equipar a luva. Agora foi. Agora aprendi. O que é o aire? Arame? O dinheiro, o dinheiro. Agora a gente... Vou levar o dinheiro aí. O que é isso aqui? E aqui, agora a gente tem os trapos. Burro, não. Corta aí. Cadê a mochila? Básico. Podre. Tá, agora vou colocar uma roupa podre, tá bom? Ó, mochila. É arame, é o aire, né? Boa. Aqui. Pelo nome da mochila que tu fez, Romulo. O nome da mochila. Ela tá no meio das abóboras aí, Dudu. Beleza. Eu vou equipar isso aqui, hein? Aqui, ó. Courier. Tu sabia que o sapato desgasta, Dudu? A roupa desgasta? Ainda. Como é que faz corda? A corda? A corda é trapo, Dudu. Foi aí que eu fiquei pelado. Dudu, vai lá, faz uma lança e mata o zumbi e corta a roupa dele. Tá, beleza. Trapos? Trapos eu tenho dois. Adicionar, cortar. Não tem como eu arrumar minha roupa? Deve ter, né? E como é que eu libero espaço aqui? Eu acho que não libera, na real. Vambora, Dudu. Tudo desgasta? Aí deu problema, hein, Dudu. É, vai dar ruim. Corda improvisada. Pô, não tem chance de eu achar uma mochila grande aqui, não? Cola, cola. Aqui não dá pra... Onde é que faz corda? Eu tô perdido, velho. Aqui, ó. Corda de casca. No lado, no lado da mochila. Achei a série, Dudu. É que tem corda improvisada. Preciso de reggae e strip. Deixa eu tirar essa lâmina aqui, eu acho que vai guardar. Trags eu tenho, eu tenho. Vou levar a serrinha. Vou largar essa munição fora aqui. Tinha uma gilete. Vou levar isso aqui. Deixa a gilete pra lá. O que é que é isso aqui? Não sei. Vou levar a corda pra fazer a mochila. Eu queria achar uma mochila decente, uma roupa decente. Agora eu não sei, eu vou ter que matar um zumbi aí, eu acho. Caixa de ferramenta. Ah, fala comigo. Pode ser usado com... Ah, nada que eu precise. Como é que tá minha fome? Como é que eu sei a fome? Trapos, tem mais trapos aqui. Tô cheio, tô cheio. Fome e água, tô cheio. Ele na cozinha tá cheio, eu vou lá matar aquele zumbi lá dentro. Trapos. Aqui, ó. Sai fora, sai fora. Vem, então. Sai fora. Ai, ai, ai. Errou. Não, não erra, caramba. Tem três trapos já, beleza. Trapos eu já tenho. Que isso? Largan. É o sapo cururu, cara. Beleza, tenho três trapos, tá. Temos os trapos. Viu? Temos a faca. Não morre, cara. Falta as cordas. Pra fazer corda improvisada, A gente precisa de... Ah, tá doido? A gente precisa de cinco reg strips. Reg strips. Tá. Deixa eu ver. Ei, lá. Ah, tá. Eu tô trocando de roupa aqui. Ah, mas a roupa que vem nos zumbis, vem tudo podre, cara. Caramba, dá pra botar coisa no couturno, ó. Que louco. Como é que eu cria o arco e flecha? Esse aqui é o wire? Não. É o wire, wire. Beleza. Pode criar o arco. Extra. É pra criar uma lança de... Lança de pedra improvisada. Duas pedras. Aqui é... Tá, duas pedras, uma vara. Pior é eu como fazer tudo isso aí e morrer, cara. Isso que é o pior. Uma corda. Não, calma aí. Duas pedras. Diz que tem comida aqui, cara. Por favor. Só tem uma pedra ali, mas essa... Tem um melão aqui. Come. Que que é isso aqui? Não. Põe do melão. Fazer a corda? Então eu já vou cortar tudo aqui. Ó. Ô. Corta, corta. Aqui não corta. Deixa eu ver. Que isso? Um, dois. É cinco desses pra fazer uma corda. Um, dois. É isso aqui? Pô, achei uma machete aqui. Ó, agora sim. É isso aí, ó. Agora temos uma faca. De verdade. Agora deu cinco. Agora? Criação. Curativo de emergência. Cadê? Ali. Agora não deu barulhinho. Não tem como tratar nada, beleza. Ô, Dudu, tem um detalhe. Eu cortei a roupa de zumbi e deu tira de pano sujo. Eu acho que deve ter diferença entre pano limpo e pano sujo. Provavelmente pano sujo tu não poderá usar pra tampar um sangramento. Mandagem, né? Não. Tá, o que que eu ia criar? A balança de pedra. Calma aí. Falta agora. Falta um graveto longo. Um graveto longo. Duas pedras. Tá, ali tem uma pedra. Eu já vou voltar aqui. Tem barco não, velho? Tá, um graveto longo. Não tem. Um graveto longo. Tá. Provavelmente eu vou ter que pegar um graveto sem ponta. Deixa eu ver aqui, ó. Carinhas. Tá cheio de propaganda? Mas eu acho que é em hora em hora só que passa, não? Tá, um graveto longo. Um graveto pequeno. Água. Mirval! Obrigado pelo sub, Mirval. Tem nem de água. Ah, graveto longo aqui. Tem diferença, tá? Um graveto longo. Tem nem de água. Dudu, tô com dois palos nas costas agora, Dudu. Caramba. Tá, agora preciso mais uma pedra. Fazer uma lança de pedra, Dudu. Vai. Aqui, ó. Mais uma pedra. Aqui, ó. Ai, que beleza. A marchete ficou lá em cima. Aí, o graveto. Criação. Cadê? Dudu, tá ficando um deus nesse jogo, Dudu. Não passou nenhuma propaganda? É porque quem é em sub não passa, cara. Pra quem não sabe como virar sub, dá pra dar o Prime Gato. Exclamação, sub no chat. Vai estar o link. Ver se tá funcionando o link. Aqui. Tá, vamos ver. Agora eu tô baita. Me engano, dá pra criar base nesse jogo, Dudu. Como eu não sei. Tá, mas vai demorar um pouco. Tô desmanchando minhas roupas aqui pra fazer esses trapos. Trapos eu já tenho o que eu preciso. Falta esse. Vamos ver. Trig strips. É tira de trapos. Trig strips. Tá, o que que nós vamos criar agora, cara? Ah, tem uma mochila melhor pra criar ali, cara. Estarem tiros agora. Ô, Dudu, tem um saco de cabeça, Dudu. Pra eu te pegar e não ver tua cara feia. Aí, tá. Agora dá pra criar mochilinha, não dá? Como é que eu crio bastão de madeira? Ah, tem que criar um bastão de madeira. Mochilinha. Uma tábua de madeira e uma machadinha improvisada. Aí, aí, lascou. Um machado. Ah, tem um machado de pedra. Falta fazer a corda improvisada. Duas cordas improvisadas, é preciso, certo? Como é que eu faço a cabeça do machado? É duas pedras pra fazer o cabelo. Ah, eu preciso. Fazer uma aqui. Pô, dá pra fazer machado, cara. Que massa. Tamo prendendo, gurizada. Tamo prendendo. Difícil, tá? Sabe, cara? Eu já vou fazer a primeira mochila aqui, cara. Vou usar a munição. Pois é, mas... Pra falar em munição, tinha munição lá. Onde que eu matei um zumbi, cara. Ó, eu fiz a primeira corda improvisada aqui. Eu não tô preocupado, porque eu só tenho muita comida e água, então. Cinco. Como é que tem PVP nesse jogo, cara? Isso é duas horas pra tu fazer uma lança? Ah, no soco, né? Vai brincando. Vou botar lá, jatochete. Já vai no soco, já. Isso, que isso? Mais um. Respawnou, cara. Vou subir e respawno no mesmo lugar, Dudu. Ah, tem isso, então. Não, daí não. É, ó, como já tem lança e tudo. Cadê o realismo, cara? Guarda improvisada. Cadê o realismo do jogo? Vamos, gurizada. Primeira mochila. Uh! É trampo, né, Dudu? Agora eu aprendi. Agora é rápido. Tem que demorar. Tá, o pano eu não vou mais esquentar a cabeça, porque pra pegar pano tu usa o pano que tu... Olha aí. É hora pra fazer a mochilinha lá. Olha lá o porcentagem subindo. Meu Deus. O que que é pinbox, cara? Cadê a tibala aí, véi? Caixa de prego. Caixa de prego eu vou levar. Não, não vou levar não, que é espaço pra cacete. Fazer uma pistola improvisada aqui, ó. Liviella. Obrigado pelo Prime Liviella. Ó, a Liviella gastou o Prime dela. Quem tiver o Amazon Prime, gasta aí, hein? Aí vem e não usa pra nada mesmo? Aí tu não vê mais propaganda. Ah, agora sim, meu. Agora sim, agora nós estamos bem. Vou botar naquele galpão lá. Agora nós estamos bem. Cadê esse galpão aqui, não? Agora a gente tá bem pra caramba. Bora. Agora temos o no juego. Aí eu fiz uma mochila. Não, não, não. Se liga, se liga. Eu fiz a mochila, certo? Aí eu subo o andar, abro o armário, mochila de trilha. Ah, toma nos meus olhos, vai, cara. Eu mereço, cara. Olha o espaço disso, irmão. Meu Deus. Tô feito, como é? Posso levar aqui? Eu posso levar uma casa aqui dentro. Ah, vai toma nos olhos, né, cara? Dois dias fazendo mochila, cara. Aí eu abro o armário e tem uma mochila enorme aqui, mano. Não, 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 não. Pronto, agora tem um... Ah, sai fora, zumbi. Acabei de fazer a mochila. Vai, se manta. Ah, não, cara. Não, não, não. Isso não existe, cara. Abri inventário. Ah, não, velho. Se eu quiser ver... Essa calça tem um bolso, ó. Então essa calça aqui... É isso? Ah, se eu quiser fazer uma pistola, eu preciso do quê? Parafuto. Não, não dá. Por que que eu vou levar de um quadradinho, cara? Não tem nada que dá um quadradinho, ô, jogo. Parafuto. Mas é pra eu fazer a pistola. Achei um colete, Dudu. Tu tem que ver que coisa horrível isso aqui, Dudu. Literalmente todo raigado. Ai, tapa na cara, não. Na cara, não, fê da puta. Na cara, não. Olha lá, cara. Rachou a cabeça para o meu boneco? Isso que eu estou de capacete. Tá, não vai morrer? Colete, né, cara? Que falta fazer uma pistola para dar um tap na cabeça dele, né? Tom tirinha, pá. Tem que equipar, não. Essas coisas tem que ser equipadas, porque não é possível, cara. É muito azar para uma... Ó, silver tap é bom. Fazer o arco improvisado. É muito azar para uma pessoa. Ah, vou fazer um arco improvisado aqui, um graveto longo. Duas cordas. Não, deixa para mim. Mãe, um graveto longo e duas cordas. Deixa eu buscar o graveto. Não, 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 não. Mãe, como é que eu vou fazer um arco... Caramba, eu tenho três armas aqui, Roma. Não tem bala para nenhuma. Quantas? Três armas eu tenho aqui. Vontade de Luiz Vitor. Não tem munição para nenhuma, cara. Ah, eu vou largar aqui. Isso é que nem um cara ter... É grampos? Abre, gato e bate. Hein, Dudu, isso é que nem um cara ter... Uma BMW não conseguiu arrumar nenhuma namorada, Dudu. Ai. Zumbi, filho da mãe. Ai, eu tenho três armas. Eu tenho. Vai fazer com as armas aí que eu não sei. O que é que eu vou fazer é um arco agora. Meu Deus, o que mais tem é coisa no chão. Olha aqui, cara. Fica tudo no chão, assim. Fora que na corrida tu não me pega, seu trouxe. Pô, eu tenho toques aqui, cara. Ó, Dudu. Eu tenho toques aqui, cara. As coisas vão ficando tudo no chão, cara. Tu vai cortando, vai... Cara, eu só quero salvar essa mochila, cara. Eu não quero mais... Eu tô muito nervoso, João. Tinha calma, já dizia Jesus. Não tinha agonia. Calma aí. Fica calma, olha o coração. Cara, eu só quero salvar essa mochila, cara. Mais nada, mais nada, mais nada. É? Eu salvando essa mochila, tô feito. João tá nervoso, cara. Calma, João. Calma, João. Eu consigo passar isso aqui na dano, rapaziada. O que vocês acham? Aí, João, ó. Será que a gente passa nadando? Tá doida. Dudu, eu fiz o arco, Dudu. Pelo amor de Deus, Dudu. Será que a gente passa nadando isso aqui? Passa, né? Já... Já tô animado, já. Não tendo tubarão, é nóis. Flash, filho. Passar fora do que o graveto pequeno. Espero que a minha serrinha não quebra. Deixa eu ver. Não tendo tubarão, é nóis. Tubarão. Pô, mas eu vou ter que criar uma por uma, hein? Dudu, tá onde tá as armas e o Romulo, tá as balas? Ih, é grave. Põe grave não sei aí, Dudu. Ah, não. Meu Deus, carei. Não sei como virar. Mas se acabar isso também, eu afundo, né? Certo? Ah, não, não afundo. Vou esperar recuperar. Vou botar as flechas aqui. Aí, 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 aí é grave, Dudu. Muito. Poxa, o tubarão aqui acabou, cara. É só um pulo. Criar esmaltinho, que porra é essa? Por que que é esmaltinho? Ai, meu Deus do céu, tem tubarão, velho. Por que que ninguém me falou, mano? Ai, Jesus, que susto, cara. Tá doido. Meu Deus, homem. Tô com problema. Cadê o tibate? Aperta chip e roda. Meu, que susto, brother. Eu arranquei até o cabo do fone aqui, mano. Meu Deus, cara. Eu não quero dinheiro agora. Não, perdi minha mochila. Ah, não, 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 não. Correu. Ah, mano. Eu pedi. Tem tubarão aí no comentário. Não. Passou 10 segundos. Nhaque. Que nojo. Achei muito que roda. Tá, tu tá onde, amor? Oh. Dudu, eu tô todo sentado dentro do terreiro aqui. Aperta a M, aperta a M pra ver onde tu tá. Game. Eu tô no B, ó. Tô perto do A, ó. Ah, eu só tô nascendo longe, velho. Que nojo. Eu falei, mas é que tu falou, não. Aí depois tem tubarão, mas aí já era tarde. Ah, não vai, cara. Não pode ser shift coisa, velho. Quer saber? Eu vou craftar um monte de coisa. Aí eu vou ganhar ponto de fama e vou escolher onde eu vou nascer. Pronto. Ganhar ponto de fama e vou fazer os itens. E é isso. GG. Quebrou o jogo. Não vai nas costas? Não, nas costas não vai, cara. Ah, eu vou deixar ali, ó. Pronto. Pronto ali. Não vai, seu topo. Eu tô já lá, vem. Não vai dar, cara. Não vai dar, não vai dar. Cara, tem que ter um jeito de tirar isso aqui, cara. Mano, roda. Cadê o... É shift ou control? Ah. Ih, morremos. Não. Não é contra também. Não, não é. Ai, socorro! Ah, é contra. Socorro! Obrigado. Porra, que trabalho. Eu tinha que ver como. Eu lá no meio do oceano, fugindo com a minha mochilona. Tubarão, Mega Roo e acabou isso. Não tem mira? Tem que craftar. Poxa. Sai, zumbi! Caramba! Mas aí, como é que eu vou acertar um zumbi? Que grama! Que churinho! Ih, a poxa, quebrou. Fui. Quebra, cara. Travar essa roupa junto aqui. Mas aí deu ruim, chat. Aí deu ruim. Quento, cara. Ai. Ai, cara. Dudu, é enter com a primeira pessoa, Dudu. Enter. Ah, agora sim. Bota enter. É, grama-te envolver, né? É, obrigado por subir. Ai. Agora não vai dar. Agora vou ter que pegar na distância. Ai, em primeira pessoa é mais fácil de jogar, velho. Eu venho pra batalha. Eita, zumbi feio. Sai. Sai. Olha o Roma perdendo os itens dele também. Morre. Não, olha o Dudu. Deixa ele agora. Caramba, Dudu. Se perder, tem que fazer tudo, né? Sei tudo de novo. Se eu vou morrer, ele quita, velho. Que? Eu vou morrer. Você vai fazer um trade offline, cara. Nunca mais eu ver o Roma dentro do jogo, velho. Nunca mais, cara. Eu vou olhar pro jogo. Vai agora outro que eu vou morrer, tá doido? Ô, Dudu. Se eu perder essa mochila que nem tu perdeu aí. Mochila de trilha, não sei o que, não sei o que. Eu já tinha entrado em depressão. Eu morri pra um tubarão, cara. Pior ainda. Valeu, Luizel. Criar a tocha. Achei um celular aqui, ó. Ih, lá, cara. Tu corta madeira. É o tipo de pau, cara. Criar flecha de madeira isso aqui, ó. Pronto. O negócio é olhar todos esses armários que tem nas casas em busca de mochila, velho. Vou pegar. Criar a tocha. O objetivo. Criar a tocha. Aí, ô, Dudu. Ainda deixa eu te contar uma coisa legal, Dudu. Olha lá. Ó, acho que ali é diferente, hein. Que legal. Conta pra nós. Não. Quando tu corta um pé de árvore, cai os gravetos. Aham. Mas nem todos os gravetos dá pra criar o que tu quer. Um dá pra criar a tocha, outro dá pra criar a flecha. Ah, bacana isso aí. É, não. Tá ligado? Ainda tem isso. Criar a tocha. Criar a tocha. Carta. Tá de sacanagem, né, velho? Tá de sacanagem. Não é possível que é assim mesmo. Pronto. Pronto. Achei a orelha de rena. Não, é o que eu... É, é só que eu cortava. E o from and... Qual é o nome do jogo? Sei. Boa tarde. O nome desse jogo é Skull, cara. Tá aí. Criar a flecha. É isso mesmo. O Wanequim tem chifre agora, cara. Meu Deus. Criar a tocha. Esmalti que eu acho que é pra acender fogueira, eu acho. Não vou acender nada. Vambora. Quero uma mochila, velho. Cadê o armário? Cadê? Eu quero testar a flecha. Se mata. Cerveja. Matou? É B. Dudu, mata com uma flecha só, Dudu. Mas tu tem que entender que foi capa, né? Só capa? Tem que entender que foi capa, Dudu. Vamos mandar um abraço pra você, B. É porque se na cabeça não for uma só aí, acabou assim. Não, não. Pensa em capa de qualidade. Damanho. Ah, aqui tem tijolo. Tá, eu quero subir lá pra pegar. Aquele zumbi ali tem... Eu tô trajado pro Natal aqui. O zumbi tem mochila, cara. Agora eu achei um zumbi de mochila. Podia ter uma AK-47 aqui pra ver o estrago, né? O problema é que eles não tem bala. Nossa, a vara não mata, cara. Ué. O que eu tô? Tem, só pra PC esse. Eu acho. Toma aí, então. Toma aí. Toma aí. O inventário dela. Não tem nada. Fichado. Ai, mentira. Que não dá pra bater. Ai. O machado é muito lento, velho. Eu tava assim. Eu tava assim. Flecha, cara. Tem umas caixas aqui em cima. Trouxa. Aqui, ó. Morre. Essas caixas que o João tá falando, eu acho que é. Trouxa. Caramba, barilheira de zumbi dos infernos. Fita. Eu tenho que achar a mochila grande, cara. Enquanto eu achar a mochila grande... Agora eu preciso fazer trapo pra me curar aqui. Eu não acredito que o Dudu achou a mochila grande e perdeu a mochila. Fazer trapo rápido. Ó, Dudu. É o sacramento. Fala. Não acredito que tu achou a mochila trilheira e perdeu a mochila. Ah, morreu pro tubarão, né? Acontece. Só... Tira de pano, sujo. Trapos sujos. Ih, Dudu. Acho que eu vou morrer, Dudu. Trapos limpos. Ah, não. Vai cair a live, hein, gente. Vai cair a live. Vai cair a live. Corre, filho da puta. Meu Deus, cara. Que mais de zumbis aqui, cara? Trapos, trapos. Tratar. Ah, não acredito, cara. Vou tratar aqui porque aqui tá muito mais... Ai, 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 cara. Que zumbi rápido, cara. Ai, 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 cara. Ah, não. Ah, não, cara. Trapos. Meu Deus, cara. O zumbi é mais rápido que eu, Dudu. Se eu não pegar uma infecção com isso aqui, cara, não pego mais. Ai, 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 cara. É só um agora. Se eu não pegar uma infecção com isso aqui, não pega mais, velho. Ah, porque eu tô perdendo sangue, velho. Vamos morrer por causa do colete, eu acho. Cara, eu preciso... É... Oh, cara. Meu Deus, cara. É trapo limpo, cara. Se eu pegar uma infecção com o boneco, gente. Comer um açúcar que tá no zumbi aqui, pronto. Pronto. Tô fazendo trapo aqui pra parar o sangramento. Oh, Dudu. Oh, Dudu, tô vazante aqui, Dudu. Também, tô. Tá vazando sangue pra... Botando Fernandes. Tô fazendo trapo aqui pra parar o sangramento. O que que tá sangrando agora? Filete, fósforo, rolha. Oh, Dudu, se eu botar uma rolha, não para de sangrar, Dudu? Que dia tu usasse o quê pra tu parar de sangrar, Dudu? Cara, eu espero que eu... Para de sangrar. Não pegue uma infecção antes. Ah, tá louco, cara? Deixa eu achar uma caixa militar e você fora daqui. Aqui, ó. Ah, meu boneco tá bêbado ainda, cara. Não, era só o que faltava. Ah, o arame, ó. Pra que que o arame? Ah, o arame era pra... Pronto, pronto. Parei de sangrar, beleza. Tá, parei de sangrar. Olha isso. Eu faço com o olho. Ah, esse conto é verde. Olho de zumbi. Uh, Dudu. Uh, agora vai, Dudu. Não posso morrer? Não pode. Elástico, seu cara. Pô, achei uma calça do 38 bolso. Saco vazio. Vou botar isso aqui pra levar pra lá. Não, agora... Ih, agora eu não posso morrer, mano. Para de sangrar sozinho. Deixa eu ver se foi profundo. Eu fiz uns trapos aqui e me curei. Ah, já parou, já parou, já parou. O meu... O meu... Eu tive que... Eu tive que fazer uns trapos aqui pra aqui. Vou levar uma cola. Vou levar uma fita. Pronto. Beleza? Vou fazer outra mochilinha. Vambora. Vou fazer outra mochila e encontrar mais uma depois. É, pra cá. Agora tô improvisando. Cadê o contanão? Porque achava que não tem mais contanão aqui. Cadê o contanão? Cadê o contanão? Trouxe, corda improvisada. Não tinha mais contanão ali? Bora, gurizada. Tô fazendo uma mochilinha pra nós aqui. Se levar um tiro e sobreviver, tem que ter muita bandagem. Agora falta o time. Ninguém vai me dar um tiro aqui no jogo, né, cara? Eu bati em mim é que nem bati em criança, cara. Borda eu tenho. Eu preciso de trapo agora. Salve, Ramon. Nossa, tem muito zumbi aí dentro, cara. Tá lá dentro. Acho que dá pra fazer... Temos uma mochila de novo. Eu não coloco no fácil, mas não tem dificuldade. Sério, cara. Uma coisa desse tamanho só tem isso ali, cara. Tem muita coisa, mas eu não sei o que eu quero. Kit de costura. Kit de costura é pra arrumar roupa, se não me engano. Que é o que faz mais lógica, né? Temos uma mochila, amigos. Temos uma mochila. Ah, ali ó. Tem uma caixa lá daqueles zumbis ali, velho. Vou te mostrar. Bora. O ovo matando B0, né? Pronto. Fica aí. B0. Vamos ver o que ele tem. Vamos ver o que ele tem. Aqui, Tiene. Cadê minhas flechas? Bora, por lá que nós vamos. Não tem nada, cara. Por lá que nós vamos pro Romarink. Bora. Tem o cara a pé. Ó o Dudu, tô com 50 pontos de fama aí, Dudu. Ô, louco. Hã? Já pode ir morrer já pra escolher o spawn, já. Tô indo calor. Ah, por causa da jaqueta. Coisa de algodão. Ah, Dudu. Se melhor o pau na boca, dá mais dano, Dudu. Aham. Pegar o quê? Pra ter mais espaço. O kit de costura arruma roupa? Ah, boa, Galo. Tá ficando inteligente, hein? Vou lá pegar agora. Calma aí que eu já vou lá. Já sendo que... Eu sendo tal kit de costura. É verdade, se eu arrumar roupa... É verdade, é verdade. Se eu arrumar roupa, eu tenho mais espaço. Ó o zumbi, zumbi, zumbi. Chato, cara. Dois agora. Não, olha. Um só já não era bom, né? Tem que vir dois. Mano, só. Foda de pistola. Ah, mentira que me acertaram, cara. Como é que pode o zumbi ser mais rápido que o humano, cara? Vou levar essa julete. Não, não dá pra levar. Falei que isso aqui não é zumbi? É mutante, velho. Não dá pra levar pistola ali, tá? Não, o que é isso, cara? Não, 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 não. Não existe. Não existe, cara. Luva. Isso que eu tenho coisa pra... Nossa, eu tô sangrando. E a luva. Não, meu Deus do céu, cara. A luva não mudou nada? O que mudou ali? Morremos. Ovo. Ovo é interessante. Não tem nada aqui. Aqui é cola. É o mesmo baú. Deixa eu ver aqui. Tudo a mesma coisa. Deixa eu voltar lá pra arrumar minha roupa. Pois é, eu tenho que arrumar ali a jaqueta e a camisa. Vai dar bom, cara. Tô perdendo muito sangue, cara. Ai, 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 ai. O mundo vai morrer de novo. Ah, também o zumbi me deu uma cordoada aqui, que, meu Deus. Foi aqui que eu achei, ó. Agora, vai sumir já, mentira. Ah, tá de sacanagem, né? Pera que isso aqui não usa manição 22, cara? Que manição que você usa? Ah, 22. Vai. Meu Deus, cara. O zumbi é maratonista, cara. Mas isso aqui é calibre 22, irmão. Como é que não cabe na arma? Não é possível. Obrigado, Douglas. O Douglas deu um sub e quem ganhou foi o Denteshi Maru. Pera, por que que não vai, velho? Obrigado, Douglas. Tô com a munição da arma e não funciona, cara. Ó, Hunter 085. Não funciona. Ai, é pra acabar, velho. É aqui, aqui. Vamos descer daqui. Não. Tá aqui. Diz que deu certo. Não. O cara, mano, não era aqui que tava aqui de costura, cara. Ai, Roma, tenho a arma e as balas. Acredita. Morri. Mentira. O zumbi me deu, eu vou morrer de sangramento. Não vou nada. Eu vou cortar todas as minhas roupas, cara. Mas eu não vou morrer de sangramento. Começando pelas calças. Lá onde, meu Deus? Pessoal é de cueca, cara. Mas eu não vou morrer de sangramento, não. Não era aqui. Ó, o Dante, hein. Tava na live, Dante. Eu tava fora da live quando ganhei o sub. O que é legal, né? Quando alguém manda um sub pra alguém, a pessoa ganha. Acho que é aqui. Eu já joguei o Left 4 Dead, pô. Não tinha os tão rápidos assim, não. O quê? Left 4 Dead? Tô perdendo muito sangue, cara. Meu Deus. Era aqui, era aqui, era aqui. Ah, um aqui eu já tratei, beleza. O que é que tem no tijolo? Tava lá no... Na Fuse Bad, meu. Fuse Bad? É o emotizinho. Tem que ter aquele... Ah. Pedra de TV pra aparecer. Para, 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 para. Para de cortar o zumbi, cara. Ah, tô tendo que cortar a minha roupa pra fazer atadura, porque... Não, eu. Pronto. Tem que cortar o sangramento aqui. Tava na caixa azul. Ah. Para o sangramento. Pô, Maria. À noite, à noite. À noite nós vamos ter um trocado pro seu bruxo, velho. Beleza. Para ter mais um sangramento. Cash e placa de chumbo. Não. Cash. Ah, que tipo de costura. Ah, como é que eu uso? Parou o sangramento. Como é que eu uso? E agora? Parou o sangramento. Pegar. Pegou pra onde? Foi pra onde isso? Cabe, João Carlos? Adicionar. E agora? Como é que usa? Ah, tem que achar agulha ainda? Ah, tá de sacanagem, mano. Não, não. Ô, Dudu. Não dá, não dá, Dudu. Ô, Dudu. Tem que achar uma agulha, Dudu. Pra poder usar o kit de costura, Dudu. Tem que achar uma agulha. Para o sangramento! Caralho, que jogo difícil, cara. Ai, o sangramento não para, eu vou morrer, velho. Porque o povo começa a abraçar uma cueca pra pegar trapo, velho. Alfinete não dá, né? Ah, não, cara. Ah, eu preciso dar um tiro antes, cara. Me dá a arma aqui, cara. Eu preciso dar pelo menos um tiro, velho. Cadê? Pegar um bolso e faz agulha. Consegui, cara. Dei um tiro no jogo. GG. Morri, mas pelo menos eu dei um tiro. Morreu de novo, Dudu. Ah, o doente me deu uma manuga aqui e acabou, cara. Morri de sangramento. Eles andam muito rápido, Zumbi. Broxa, eu vou, mas tu vai junto. Imundo. Osso. Corri de novo. É a agulha de osso. Ah! Ah, posso escolher um setor agora. Ah, agora eu escolho. Filha da mãe. Qual é o teu setor, Roma? Ah, o meu setor? Espera aí que eu já te digo. Eu posso escolher. Amei, senhor. Eu estou no AO lá embaixo, Dudu. Lá no porto. Ah, eu caído no mesmo já está bom. Ah, não, não. Eu estou na AO, não. Não estou na AO. Ah, não, cara. Eu estou na BO. Na divisa ali. Ai, Deus. Vem da divisa. Opa, B.O. Deus, é o mais... É que eu vi a bolinha, vire lá embaixo. Abra o mapa aí, deixa eu ver, abra o mapa aí de novo, deixa eu ver. Ali, eu estou aqui, ó. Ah, eu vou cair perto, eu vou cair perto, eu vou cair perto. É. Não pode vir. Ah, ah. Saco. Eu preciso de um terceiro monitor. E agora? Corre de novo, deixa eu ver de novo rapidinho. Examiná. Só para ter certeza. Mostra ele. Não, o Dudu vai vir aqui já. Está vendo, Dudu, onde eu estou? Aí sim, aí sim. Estou indo para aí. Ah, até que enfim, cara. Cadê? É... Tá. Peraí, peraí. Deve ser, mas... Que jogo sofrido agora? Não, pelo amor de Deus. Eu já perdi três mochilas, cara. Ai, eu já perdi uma arma, 20 munição, mochila de trilha. Ah, não, cara. Só não perdi o anel, ainda. Essa já foi tudo. Ah, louco, cara. Que jogo sofrido, mano. Não, estou louco. O capacete está tudo quebrado. Nem vou lutar ali embaixo, cara. Eu vou reto para o Roma. Não, 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 não. Não vou morrer de novo, não. Eu vou quebrar o meu capacete e tudo, cara. Não vou morrer de novo, não, cara. Vou reto no Roma agora. Tá, clica nos dois e clica na roupa. O Roma está aqui nessas casinhas em cima. E aí? Ah, será que a jaqueta ainda é de couro? Deixa eu ver. A moto, sim, a moto também, porque não tinha combustível. Mas não, parece a opção. Vê se tem a opção de consertar. Não, não tem? A roupa do zumbi não conserta? Ah, a roupa do zumbi não conserta. Ótimo. Tem isso também? Ótimo. Beleza, a roupa do zumbi não é roupa agora. Ah, não, cara. Vai tomar no cu, cara. Ah, não, 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 não. Para, para. A roupa do zumbi não é roupa, cara. Ai, ai, ai. Essa é nova pra mim ainda. Isso aqui é a roupa do zumbi, cara. Ai, já é paciência. Isso aqui é tudo roupa do zumbi, ó. Comida por um tubarão? Não, olha. Essa só deu tudo certo pra mim. Eu vou ter que fechar as roupas e roupas ainda. Deu tudo certo. Então, vamos matar pra lá. A roupa do zumbi é esta terrestre, tá ligado? É, ela não é desse planeta. Achei a moto, vou embora. Ah, beleza, agora que eu tô chegando, não vou embora, né? Só que falta. Não, não, não. Tô indo embora, tchau. Vai abandonar aqui. Outro kit de costura. Ah, ótimo. Então, vamos fazer o seguinte. Já vou arrumar meu bagulho aqui, porque agora eu já... Vou descansar aqui rapidinho. Vou encher esse também e depois eu continuo correndo. Vou acertar esse aqui, ó. Ele tá aqui em cima. Ah, um kit... Um kit dura bastante, cara. É bom? Nossa, Dudu, é muito importante tu ter um kit de costura, cara. Tu acredita? Será que eu consigo arrumar meu bagulho? Não sei, Diego. Não faço ideia do motivo. Não, né? Obviamente não. É óbvio que não. Capacete. Também não. Pegando aí. Nossa, eu preciso... Um mau couro dele também. Ah, tem que tirar do corpo? Ah, tem que tirar do corpo. Pera aí, então. Não, não tem... Não, não. Não deu nada aqui. Ah, falaram aqui que não dá pra arrumar, porque ela tá com... Ela tá podre. Aí não tem... Faz lógica, hein? Pouco, faz lógica. Faz lógica. Cara, uma torre. Se naquela torre tiver outra arma, eu faço história. Primeiro jogador achar duas armas e morrer. Rolha? Elástico? Não, beleza. Rolha. O que faz com a rolha? Deixa eu ver. Examine lá. Fazer uma pesca, mas eu não vou pescar nada? Falta o cara aqui para o jogo para pescar, né? Não, aí tem que... Molho de tomate. Ah, é para fazer o... Agora tem aro, mas não vai. Gol. Ah, tem pólvora aqui, pelo menos. Ah. Pólvora. O que é isso aqui? Prego. Ah, mano. Isso que eu acho errado. Não empilha o bagulho, cara. Empilhou? Ah, empilhou, empilhou, empilhou. Para examinar, vai que, né? Vai que tem... Empilhou, empilhou. Tâmara. Não é uma puta, querida. Tem município. Parece que tem um carotuxo na frente. Não tem. Pior que eu estou com sede, cara. O que tem, né? Vamos ver a moto. Se ela anda. Caramba. Ah, não tem bateria e não tem combustível. Tá bom. Tá boa a moto. Bacana. Tem que tirar do corpo? Não, mas não foi... Deixa eu ver. Eu tirei do corpo. Ó, mas eu te bato e tá dizendo que dá pra arrumar a roupa do zumbi, Dudu. Ah, então é uma carro errada daqui, uma carro errada daí. Tá tudo certo. Deixa eu ver. Boa tarde, Lossimari. Alguém vai acertar as carro uma hora. Ah, mas não... Aqui, ó. Aqui é né que tem munição. Não, não dá, não dá, te bato. Não dá, não dá. Vamos dar a opção de arrumar, ó. Lá em arrumar, não tinha o que costura melhor aqui, 24. 4, 30. Arma tem munição. Ó, não dá, não dá. Tô de pouso aí. Arma tem munição. Tá muito podre, é. Eu acho que não dá. Cheguei, meu amigo. Cadê tu? Depois de uma hora e meia correndo nesse mapa imundo. Ih, lá... Não, não acredito. Ele vem pelado sem nada ainda, cara. Ih, cheguei vivo. Vai com a arma aí, ó. Não tem bola, mas tamo aqui. Qual é a munição de você aí? Qual é a munição de você aí? 22. Ai, pera, meu. Eu vou matar o cara aqui. Não tem munição. Pô, mas tu que tem a lança, como é contigo? Ah, não. Tu não vinha aqui abrir as portas pra... Pra deixar o zumbi me matar, né? Ah, aqui eu vou matar, pra deixar. Aqui eu vou matar, pra deixar. Pô, que zumbi duro, cara. Vai, machacinha, ó lá. Cuidado pra eu não te bater. É, eu tô cuidando com isso. Pronto. Foi. Tá, como é que a gente faz uma equipe agora? Não sei. Cria uma equipe aí. Que isso? O G já... Que isso? Um drone aí, Roma. Um drone aqui. Caramba. Porque eu tô com um ponto de fama alto. Ô, louco. Criar esquadrão. Criei. E aí, como é que faz? Dudu, ele tá olhando pra ti agora, Dudu. Equipe. Símbolo. Money. Ó, Dudu, posso te dar uma furada aqui pra ver? Não, não, não. Não tem esse negócio de furar não, calma. Primeiro eu vou ver aqui o símbolo que a gente vai usar aqui. Vem embora. Ah, não. Eu não quis atacar o drone. Vai com o drone e era do bem, cara. Tomar um vinho. Tá. Deitar. Como é que eu faço pra convidar, rapaziada? Quem joga aí pra ver se... Como é que convida? Tá virilhão? Como é que foi? No camp? É, a gente ficou aí em 25º. Como é que eu chamo o Ramo pro time? Não sei, Dudu. Tô tomando um goró aqui pra ver se... Pessoal que joga aí. Fala comigo. Não tem opção de beber tudo, essa porra. Ah, beber tudo aqui, ó. Ó. Ó, mas tem trapo aí. Dropa uns trapo pra mim, Hamilton. Trapo? É, não, rasga a roupa do zumbi ali. Eu não tenho cor, eu não tenho faca. Ah, tá. Pera aí que eu vim cá. Faca com o rasga aqui. Faca, não tenho. Trapo inteiro? Acho que eu tenho aqui, ó. Faixa de munição. Pega. Ó. Pronto, tá aí, ó. Valeu, valeu, valeu. Pra eu parar o sangramento aqui. Jogo esse, esse aqui é o Skun. De sobrevivência. Tá vivo? Ué? O que é isso aqui? Tomar tudo isso aqui também. Tratando o sangramento. Dudu, achei uma coisa aqui, Dudu. Eu não sei, eu sou alcoólico, cara. Acho que deve ser álcool em gel, mas eu tô tomando aqui. Álcool em gel. Eu achei munição de 12. Beleza. De 12 eu também tenho aqui. Ah, outro zumbi? Não, não, não. Fecha isso. Vou ficar bêbado. É o Torchete o nome do meu boneco. Vai, Torchete. Cara, só tem zumbi dormindo. O que é isso aqui? Não, ele levanta tudo. Só se abrir a porta. Eu vou procurar esses contenerezinhos, cara. O Dudu fez cagada, né? Eu vim olhar. Tem mais conteneir aqui, será? Pra procurar munição? Ai, ai, ai. Ô, Dudu, tô bêbado, Dudu. Ah, o Roma tá bêbado brigando com o zumbi, cara. Ah, ele não veio, eu tenho que voltar. Muita aí. O Dudu, eu tava enfiando a lança no zumbi. Agora o zumbi tá enfiando a lança em mim, Dudu. Tô voltando aí. Ai, ai. Tô voltando aí, tô voltando aí, tô voltando aí. Essa vara não machuca, cara. Não é possível. Vou fazer uma vara com ponta de ferro já. Não, não precisa mais, não. Obrigado, Dudu. Tua ajuda foi muito importante. Eu pedi muito. Três cordas. Ah, sucata de metal. Ah, eu tinha chadava. Ah, é caramba. Agora eu tenho munição. Salve, Tiagão. Teus trouxa. Vou encher vocês de bala agora. Não, não, não. Precisa dar like não, Tiagão. Só verifica se teu sininho tá cheio e GG, cara. Ó, eu tenho munição 9mm, 308 e 12. E a minha munição usa 22, né? Ai, que legal. Incrível. Caramba. Caramba. É um maníaco. Cadê tu, Dudu? Eu vim buscar a pistola que eu deixei aqui atrás. Calma aí. Meu Deus, olha que louco, cara. Agora eu vi que a tela tá turva. Calma aí que eu vou pegar a munição da arma aqui. Parece que tem uma sombra na tela. Olha que usa 9mm agora. Deve ser a Glock, né? Vamos a 9mm aqui, eu desisto. Eu vou lá pegar aquela ponta e eu vou fazer uma vara já. Vai fora, zumbi. Tô ponto 45. Onde o Dudu tá arrumando? Eu tô duas horas aqui e eu não acho uma bala, velho. Onde o Dudu tá arrumando bala? Dominado. Aí, caramba. Vamos, Brasil. Onde o Dudu arrumou munição e arma aí, Dudu? Porque eu tô duas horas com um pedaço de pau aqui nessa... Ah, o Dudu tá arrumando meu loot aqui, cara. Vou dar... Ai, não tem o carregador, pô. Por isso que eu vou dar pra botar uma bala. Ah, sai fora, hein, Dudu. Aí tá de sacanagem comigo, hein, Dudu. Porra, hein? Ah, o cara tem que botar bala no tambor. Uma por uma. Meu Deus. Vou comer macarrãozinho. É, Dudu. Cara. Vocês entenderam que é o que tem munição? Dudu, tá bêbado, bêbado, Dudu. Vamos, deixa o bonequinho comendo aqui enquanto isso. Parafuso. Caramba, eu tô chapado, chapado, cara. Nada a ver, né, o boneco ficar bêbado. Bebeu, né, pô? Que é isso aqui que eu queria? Será que a barra de comida não vai subir? Deve ser porque tá cru, né? É, deve ser. Agora é o seguinte. Agora é o seguinte. Ó, mano, o negócio é o seguinte. Eu tenho que encontrar esses conteneirzinhos aqui, ó. Onde tem a arma. Dudu, deixa eu fazer uma... Quer uma lança de pedra, Dudu? Faz aí pra nós. Ô, Eduardo. Deixa a pistola lá mesmo. Cadê minha serrinha, cara? Perdemos. Fala aqui. Dudu, perdi minha serrinha, Dudu. Fico dropar por aqui. Dudu, perdi minha serrinha, Dudu. Fico, eu não consigo dropar o macarrão. Meu Deus, cara. Aí. Tira um tiro, não tem? Tem. Bora. Foi aqui, foi aqui. Bora, 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 bora. Meu Deus. Ô, Dudu, vem cá ver. Vomitou a caixa toda, Dudu. Olha aqui. Meu Deus. Tô escutando isso daí. Tô passando mal, Dudu. Olha ali, olha ali. O povo mentando em tudo, cara. Ah, não acredito, cara. Ah, não, cara. Ô, Dudu. Vida ou morte, Dudu. Perdi minha serrinha, Dudu. Foi aqui, Dudu. Foi aqui. Agora eu achei umas roupas decentes. Ah, o loot pra mim e pro Dudu eu acho que é diferente, cara. Será? Eu vou fazer o teste. Eu vou fazer o teste, mas eu acho que é diferente, cara. Tive essa impressão agora. Deixa eu ver. Quer ver? Eu vou lá naquele container que tu tava. Lá eu entrei, botei a mão numa caixa, peguei uma pistola. Deixa eu ver. Parece sangramento, velho. Vou fazer uma corda rapidinho. Acho que é isso mesmo. Acho que é diferente. Acho. A serra ficou no colete? Não. Igual eu vou sabendo que eu tirei o colete. Vou ter que ver a live gravada pra achar onde eu tirei o colete. Para o teu sangramento, eu vou fazer rapidinho uma faca aqui pra... Nossa, vou ter que vir aqui em off buscar a minha serrinha, velho. Nossa. Cara, é só fazer uma faca de pedra, né? Massa. Ah, mano. Tá de sacanagem, velho. Porra, primeiro goró que eu tomei, perdi até a minha serrinha, Dudu. Ah, não. Ah, não, cara. Mas será que tu não droppou lá onde tava o neque que tu bebeu? Não, não dropei nada, Dudu. Sei lá. Olha, não sei como é que o Dudu não entrou em depressão, cara. Porra, mano. Mas se tu vivesse tanto de coisa que eu já perdi, Roma, não. Tá louco. Olha, Rodrigo. Foi o ano que eu deixei as roupas estragadas. De forma que eu tivesse tanto de coisa que eu já perdi, cara. Deixei tanta coisa aí, velho. Batei o sangramento, beleza. Batei o sangramento. Tá, por que que tu não leva aqui na mão, mano? Vai. Bora. Vou pegar uma vara aqui. Estou em busca de água. Que isso? Pega. Tirei onde eu ia costurar a roupa. Tá. Onde que eu ia costurar a roupa? Tá muito longo. Foi tu que atirou, Dudu? Foi. Obrigado, Dudu. Tirar que agora tá cheio de zumbi pra cá, Dudu. Deixa que eu mato. Cara, o barulho do som da arma desse jogo é muito animal, velho. Porra. Ô, esse jogo dava um velho roiado lindo. Ah, mano. A serrinha dava muito mais pano, eu acho. Dois, um pra mim agora. Seus trouxas. Deixa eu ver agora. Quanto que é pra criar a lança de metal? Trouxa, morre tudo aí. Três cordas. Ah, não. Uma corda. É uma corda só. Uma corda. Ali é o número de... Primeiro isso. Dá pra criar com várias coisas. Primeiro isso, depois isso. Tá. Então, acorda. É cinco desse, tá. Cinco desse. Vamos aí. Mais um já dá. Baixa de munição, beleza. Mas já morreu vinte vezes. Agora eu matei, pelo menos. Tudo isso pra matar quem é um play ou um zumbi, Dudu? Dois zumbis. Tá bom que agora tem mais munição, né? Tá. Agora só falta achar arma. Eu preciso fazer um coldre, cara. Como é que faz coldre? Eu achei um coldre. Sério, pô? Tô usando? Faz um coldre improvisado. Não tem bala e pistola? Não tem, cara? Agora eu tenho uma vara... Nossa, Dudu, mas eu tô... Eu tô... Eu tô mal aqui, Dudu? Onde tu tá, Dudu? Tá tudo rodando aqui, cara. Tô lá na mesma garganta ainda. Tu faz equipe? Fiz. Eu não sei como chama. Me convidou. Eu não sei como convido. Na F1? Eu não sei. Sei lá como é que eu convido. Vou procurar aqui, né? Não, o boneco tá chapadaço, cara. Controles. Aqui deve ter coisa aqui. Aqui deve ter coisa aqui. Não? Cate. Esse container vai ter, esse container vai ter. Ah, mano. Os caras não botam coisa nos container, cara. Meu Deus, mas eu tô muito bêbado, cara. Tem um botão que o cara caga e mija, Dudu. Eu acho que se eu cagar e mijar... Eu te bato. Qual é o botão que mija? E caga. Eu acho que daí melhora. Cheio de metal aqui pra fazer a lança de... Deu chapadaço, cara. Olha aqui, ó. Distorção de imagem fudida. Tab. Ah, segura a tab. Dá uma cagada aqui. Ih, não dá pra cagar, cara. Vou dar um mijão, mijão dá, mijão dá. Olha aí que o mijão dá. Segura a tab, Dudu. Tô comido aqui. Suco de laranja. Ih, ó. Isso que tem que beber, ó. Não... Valete. Dá pra cagar? Imitar. Comandos. Poxa, é um suco em inglês, hein? Tô com o equipo. Vou pegar. Enfim, eu tô enchendo. Dudu, tu usou o soquinho... Eu sou... Uh, achei munição de 12 daquela, mãe. Puxar a arma. Tu usou o soquinho... Nossa, mas tá muito bêbado. Dei. Ok. Fez. Funcionou, não? Aham. Dava mais dano que o soco normal? Dei mais. Deus de queijo. Puxa, agora estou alimentado e estou... Ah, mas é óbvio que não vai subir na hora, né, Eduardo? Tem que exigir primeiro, né? Ah, por isso que eu fiquei bêbado. Eu tomei, não encheu a água. Fui tomando, fui tomando. É. Socorro, Dudu. Dudu, teu amigo tá... Encheu o intestino do boneco. Ah, mas é que eu tô com a lança de ferro. Não é possível que a lança de ferro não mace. Encheu o intestino. Ah, mas... Que maldito, cara. Calma, quase que eu deixei a pessoa lá pra trás. Cadê, Rumi? Cadê tu, Rumi? Ai, ai, ai. Cadê tu, cadê tu? Cadê tu? Morri, morri. Morri, morri. Cadê que tu tá? Meu boneco tá bêbado, cara. Onde é que o Rumi foi, cara? Eu tô aqui, tô aqui dentro. Ah, tô aqui? Como é que eu vou dizendo que eu tô, cara? Chama o Galinho. Coitado do Galinho, cara. O Galinho já abandona o jogo, já. Ó, essa dá pra consertar. Cancela, cancela. Não quero consertar. Ué. Ó, essa aqui dá pra consertar. Não, então não tem nada a ver a roupa de zumbi. Não, 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 não. Devagar, o cara vai me... Ô, Dudu, eu tava com calça e de yoga, Dudu. Sweater. Vamos fazer esse sweater aí. Será que eu vou ficar com calor? Não sei, eu sei que agora eu tenho espaço pra cacete, pra carregar item aqui, velho. O boneco tá parecendo uma tapara aqui, velho. Tenta descansar, como é que ele te cansa? Ô, se tu me vê, socorre... Não, não, não. Não, não. Se tu me vê, sai correndo, mas muito rápido. Meu Deus. Socorro! Ai, não, 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 não. Vai, trouxa, tira aí. Atri, atri. Não trava, boneco, seu burro. Tchau, Dudu. É, filho, Dudu. Não, seu animal, não trava, não. Vou levar uma cola. Vou levar aquele alicate que tá ali, que eu não sei pra que isso serve. Meu Deus do céu. O alicate é grande, hein? Tá, coloca a cola aqui. Tá, tá grande igual um porco, cara. Meu Deus. Daí, Dudu, o que é que eu faço aqui contigo? Meu Deus, rapaziada, F. E aí, Dudu, valeu a pena? Meu Deus, eu entrei num galpão ali, cara. Tem uns 50 zumbis, velho. Meu Deus. Examinar, pegar. Isso aqui é o quê? A Glock é munição do quê? É, ponto 45. Puta merda. Você tem alguma bola de 9 milímetros aí, Dudu? Não. Alguma arma? Não. Dudu, tô bem, Dudu. Tirando que eu tô bêbado, Dudu, tô bem. Ainda bem que tu tá bêbado. Vou ficar com calor? Como é que eu sei que ele tá com calor? Não, não, mas... Deixa com calor que eu consigo carregar as coisas. Ainda bem que tu tá bêbado, que eu tô morrendo aqui. Tô bem, Dudu. Tô bêbado, mas tô bem. Tá ligado que criança e bêbado, Deus protege, né? E aí, Marcelo? Ai, 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 ai. Eu vou achar muita serrinha, Dudu. Ai, ah, não. Tu não vai me matar, né, zumbi? Vai, eu vou pro saco. Não, não. Não. Tá, não adianta, não adianta procurar no zumbi. Ele nunca tem nada, cara. O zumbi é parecido na vida. É tu, Dudu? Sim, eu tô morrendo, Romulo. Se tiver qualquer coisa, trapo, qualquer coisa, eu preciso. Não, não, não. Descana o cara aí, velho. Não tem nada aqui, não. Eu preciso de ajuda. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Ajuda aqui, Dudu. Ah, cara, Dudu. Eu tô morrendo. Ajuda aqui, Dudu. Eu tô com uma divina. Eu caí morto aqui. Onde é que eu tô? Morreu? Ai, meu Deus, cara. É, eu não sei se tu tinha morrido, Dudu. Agora tu tá morto. Ó. Ai, meu Deus. Por que eu não posso pegar? Ó. Essa arma não tá atirando, Dudu? Não tem bala. Ó, vou morrer também, Leandro. Eu tô sangrando. Aproveitar que há quatro horas eu já vou tomar um café. Pessoal, eu quero agradecer a todo mundo que ficou por aqui. Às oito e trinta tem mais lá. Não é não desse jogo. Valeu, Dudu. Valeu, valeu. Não tem nada mais. Tamo junto. Trinta e trinta, obrigado. Colô, não esquece. Se tá certo. Roma te matou não? Eu me joguei no chão. Se tá certinho. Me joguei no chão mesmo. Tu tava morto? Sim, eu me joguei no chão depois e fui pro lobby de vez. Ai. O que tá aqui no chão? Ai, caramba. eu me joguei. E o que... Eu me joguei no chão. 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 Ai meu Deus Vamos, só acabou com o meu sofrimento Ele só acabou com o sofrimento Mas é isso aí rapaziada Deu pra dar uma brincada aqui no Skull Vou acabar por aqui a live Daqui a pouco eu tenho consulta médica É isso rapaziada, valeu que acompanha a livezinha da tarde Hoje eu ia jogar pub Mas eu, como chama por Na verdade eu chamo, eu que me ofereci pra jogar junto E é isso Eu volto depois da noite Com mais live Para o médico, ver o que é essa minha tosse Às 18h30 tem mais live Talvez atrás porque eu vou estar no médico Mas às 19h eu estou online Depois aí Falou turma Até bom Fui